Olá, boa noite meu povo bonito! Saudades de vocês, coloquei um monte de brilho para lembrar a todos vocês que nós somos o brilho da nossa própria vida. Estou só no brilho. Boa noite, boa noite para todos. Hoje a nossa live começou um pouquinho mais tarde, mas é tão bom reencontrar todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sumi, Marcinho! Eu fico um dia sem fazer live, é uma benção. Bom, gente, meu computador realmente deu um problemão na placa, a gente já sabe que é, porque há anos atrás ele já tinha dado problema e a gente conseguiu consertar. E agora, assim, no meio da pandemia, nesse momento de pandemia, ele dar problema foi muito agravante, porque a gente coliga o microfone, coliga a caixa de som e, enfim, não sei quando eu vou conseguir consertar, mas vamos ver, né? Mas vamos ver, vamos ver. Um beijo para todos. Estou vendo que tem gente aí de Portugal, Canadá. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E hoje vai ser um bate-papo muito do bom. Com certeza, viu? Um bate-papo que eu falo, que eu só trago pessoas aqui para engrandecer não só a minha vida, como para vocês também. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo que vai ser tremendo com o nosso querido... Gente, ele é ator, diretor, compositor, cantor. Pois é, não é pouca coisa, não. Eu trago só nível da galera top para vocês. É sempre assim. Ah, e eu, enfim, eu quero mandar aqui, nesse exato momento, muitos e muitos e muitos. Na realidade, são 450 mil beijos. Muito obrigada. Obrigada. Vocês são demais. Eu sei, assim, o quanto vocês aguardam cada live, aguardam cada momento que eu possa estar entrando aqui falando com vocês. É, mas eu quero que vocês entendam que eu estou tentando criar. Estou tentando trabalhar quanto eu e o Conrado para a gente, na realidade, é... O quê? Qual é a palavra? Capitalizar nesse momento. Né? Então, tem vezes que a gente precisa dar uma assumida mesmo e para a gente tentar concentrar em outras coisas que a gente está aqui tentando fazer. E são coisas que a gente vem plantando, né? Então, não é uma coisa imediata. Mas a gente vai colher. Tenho certeza disso. Que vocês vão estar apoiando tudo e qualquer trabalho que a gente venha fazer. Eu sei disso. De onde vocês estão falando? Santiago! Soi Santiago! Olá! Já a Ciara do Mato Grosso. Hortolândia, São Paulo Júnior. Leia de São Mateus Maranhão. Obrigada. Dra Andibriez. Oi, xará, oi, xará. Pelo seu Instagram, então você é André também, é isso? Beijão para o Maranhão que me acompanha sempre aqui. Um beijão enorme. José Marbaldo, beijo, Marbaldo, né? Carioca não fala mar, fala mar. Ao Valdeirei de Teresina, um beijo. Boa noite, Keila. O Júnior Fabiane. Júnior e Fabiane. Se eu tenho contato com a Xuxa, tenho. Oi, Nando Vieira. Um beijo, querido. Um beijo para Naldo. Olá! Oi, Antony, que está nos Estados Unidos. Obrigada, Leandro, falando que eu faço falta na TV. Oi. Pois é, né, gente? Vamos ver, vamos ver o que vai vir por aí. Ilha Bela, Curitiba, Santos, Ipameri, Goiás, Orlando, Estados Unidos, Fortaleza, Naldo, Silas de São Paulo, Graciele de Brasília, Adriana daqui do Rio de Janeiro, Telminha de Londrina, Gabi de Cotia, São Paulo, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Marla de Espírito Santo, Vitória, Brigada Alessandra, Eliane de BH, Lep Playmobil de Taubaté, São Paulo, Marcela falou que Paquita foi a melhor invenção de todas. Muito bom. Abraços para Altos, a Piauí, um beijo, obrigada, Guacira Rodrigues do Rio. Muito obrigada, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E vamos aqui já começar esse bate-papo maravilhoso com esse querido... Ele é muito esfacetado. Eu acho que todo artista tem que ser assim, né? A gente só tende a crescer dessa forma. Vamos conversar com o nosso querido Marco Rodrigo. Sim, ele é atemporal. Não tem tempo. Ainda mais quando a pessoa é multifacetada desse jeito. Ele ainda canta. Ele gosta muito de MPB que eu via. Uma pessoa antenada demais. Estou aguardando a conexão, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Não, Sila, eu gosto da sexta. Marquinha é quase um bombril, Pri, falso. É verdade. Mil e uma atividades. Ai. Vamos aguardar. A conexão está 100%. Fui olhar, tá? O que será? Vamos ver. Ai, Marcão. Pelo amor de Deus. Vê aí. Vocês estão me ouvindo bem? Aê! Ai, meu Deus do céu, que essa internet vai deixar a gente na mão. Nossa. Estava mandando a conexão para você, mas não estava entrando. Acontece, 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 não tem problema, já estou acostumada. Estava olhando você aqui com o seu óculos cheio de estrelas aí, cara. Estou cheio de brilho hoje. Botei um brilho para dar uma melhorada. Que prazer estar falando com você. Muito obrigada. Imagina. Prazer é meu. Eu sou seu fã. Há muitos anos eu sou seu fã. Poxa, querido, você é multifacetado. Meu Deus. Nada. Nada. A gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente faz de tudo para a gente poder sobreviver, na verdade, né? Ainda mais nesse momento, que é uma loucura. Mas eu quero saber como é que a arte começou na sua vida. Eu quero saber se tem gente da família. Como é que foi que veio a arte? Ainda mais na área de audiovisual, né? Que é onde você começou trabalhando, não é isso? É. Na verdade, na verdade, antes de tudo eu era atleta. Fui jogador de polo aquático, é. Fui da seleção brasileira e tal. Eu tinha 15 anos de idade. E nunca pensava em... Nossa, mas polo aquático aqui no Brasil é uma coisa assim tão, né? Inha, assim. É, na verdade. É porque, na verdade, eu fui muito flexionado pelo meu primo, né? Meu primo jogava. E meu primo, tipo, quando eu tinha... Meu primo era 10 anos mais velho do que eu. Então, quando eu tinha 8, ele tinha 18. Então, ele tinha uma ascendência muito grande, assim. Era uma espécie de... Um dos heróis da família, né? Tá. E meu primo que trouxe o Aquababy para o Brasil. A coisa de crianças fazerem natação. Ele que trouxe para cá. Então, eu sempre fui muito ligado à natação desde criança. E aí, o polo aquático foi uma coisa natural. Eu fui polo aquático porque ficar nadando o tempo inteiro enche um pouco o saco para quem não quer ser nadador, né? Aí, fui para o polo aquático. E aí, nunca pensei em ser artista. Na minha família não tem nenhum artista. Nenhum. Assim, para dizer que não tem ninguém com nenhum traço, eu tenho meu pai. Meu pai é um cantor maravilhoso. Sempre foi. Mas meu pai é um cantor maravilhoso, amador. Meu pai é contador por profissão. E ele só cantava assim. É. Ele só cantava em casa. Só cantava assim, no corredor de casa. Aquela coisa meio... Nelson Gonçalves, aquele ovo na boca. Nada mais. É uma coisa de época, né? É. Bem de época. Bem de época. Bem de época. E aí, eu nunca tive nenhuma vontade, assim, a princípio de trabalhar com arte. A primeira vez que eu me deparei com alguma coisa que me impressionou muito, foi meu pai cantando. Ele um dia cantou uma música que eu achei linda e que era Chega de Saudade. Nossa, que lembrando do Xuxa Park, que eu fazia o Billy Brother no programa da Xuxa. É verdade. E noventa e... Eles estão ligados? Olha, eu ainda nem liberei para eles fazerem perguntas. Eu vou até falar. Galera, vocês podem fazer as perguntas, sem dúvida alguma. Manda aqui para a interrogaçãozinha embaixo, que fica melhor até depois para eu ir colocando aqui para o Marcos ver. E, bonha setinha, vai avisando a galera que a gente está numa live aqui, o que vai ser super produtiva para todos nós, viu? Está vendo só como é que eles lembram? Você fez o Billy Brother em 98? Em 97, eu acho. Era um quadro no... Estava. Estava. Claro que estava. Claro que estava. Era. Ainda era no Teatro Fênix, para ver que é uma coisa de época mesmo, né? E aí, tinha dois quadros. Um que era um professor de inglês, que entrava para ensinar as palavras mágicas da Xuxa e tal. E o professor de espanhol. Então, o professor de espanhol era um garoto que era o maestro, Pablito. O nome do personagem dele. E o meu era o Billy Brother. E eu entrava para falar as coisas e para dar aula de inglês no programa da Xuxa. Anos depois... Mas você chegou a se encontrar lá? Muito pouco, muito pouco. Porque eu gravava separado, na verdade. Coitado, porque eu lembro que eram quadros separados. É, eram quadros separados. A Xuxa chamava, na hora do programa, chamava o VT. Então, chamava a gravação... Ela fazia cabeça de entrada e de saída. Ela fazia cabeça de entrada e de saída. E o programa estava gravado. O gravado de vocês, junto com o que a gente gravava separado. E aí, anos depois, eu dirigia o programa da Xuxa. Mas lá na frente, lá no Projac, já no... Natal. Já lá na frente. Dirigi o especial de Natal também dela, lá em Gramado. O especial de final de ano. Foi o Natal Luz da Xuxa. Foi bem legal também. Ah, muita coisa, né? A gente vai falar. É porque você leu aí o comentário, agora... Eu achei engraçado. Achei engraçado lembrar do Billy Brother. Eles lembram. Sabem tudo. É. Enfim. Aí, meu pai cantou. E cantou uma música chamada Chega de Saudade. Que todo mundo conhece, da Bossa Nova. Eu falei, pô, pai, que música bonita. Aí ele falou, cara, você precisa ouvir um cara chamado João Gilberto cantando. E eu fiquei com esse nome na cabeça. E aí um dia eu fui fazer um trabalho de grupo na casa de uma amiga. E eu ouvi um disco tocando. E reconheci aquela música. Perguntei pro pai dela, quem tá cantando? Ele falou, João Gilberto cantando Chega de Saudade. Falei, bota de novo. Quero ouvir. E aí eu fiquei encantado. Foi a primeira vez que me encantou. Isso era tipo outubro de 84. Então, assim, eu fiquei encantado com aquilo. Em janeiro de 85... Eu tinha de... É, eu tinha 13 anos. 12 pra 13. Porque, assim... Porque a Bossa Nova é uma coisa muito... É um gosto muito peculiar, né? É. Ainda mais que um menino de 13 anos, você se encantar logo com o João Gilberto... É porque, na verdade, o que eu tava vivendo naquela época, o que todos nós tínhamos vivendo, era a cena do rock nacional, que tava chegando com muita força. Então, eu tava apaixonado pelo Barão, tava apaixonado, achando incrível os Titãs, né? Um de nós, o Traje, Paralamas do Sucesso, aquela loucura toda. E aí, de repente, eu vi aquele cara sentado no banquinho, cantando baixinho, um cantinho, viu? E uma multidão assistindo. Eu fiquei, cara, como é que ele consegue? Fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado. E aí, isso que eu tô te falando, isso foi em outubro de 84. Em janeiro de 85, teve o primeiro Rock in Rio. Foi o primeiro Rock in Rio. E aí, eu fui... Você foi? Fui. Em todos os dias. O que você assistiu lá? Tudo. Tudo. E aí, que foi a grande loucura. Você foi todos os dias? Fui todos os dias. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá, escondido de casa, porque tinha uma previsão do Nostradamus, que ia ter um evento que ia reunir jovens. Ia ser uma catástrofe. Passei dez dias lá a acampar. Porque, antigamente, foi aqui no Rio Centro. Eu moro no recreio hoje. Foi aqui no Rio Centro. Estamos vizinhos. Estamos vizinhos. É aqui do lado, Rock in Rio. Hoje é a Vila Olímpica, né? Hoje é a Vila Olímpica, onde foi o primeiro Rock in Rio. Mas, antigamente, em 85, eu morava em Laranjeiras, e o Rock in Rio era aqui. Então, era uma distância, uma viagem. Eu ia pensar com a Tereza. Era muito longe, cara. Era muito longe. Era longe demais. Então, era uma coisa quase inconcebível de você vir e voltar. E aí, a gente não podia falar para os pais que a gente estava vindo para o Rock in Rio, porque era Rock in Rio, aquela coisa. Ia vir esse DC, White Snake. É. Ia ser uma desgraça. O meu irmão fez. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Eles vieram. Não, eu acho que só um irmão. Um que é mais antenado, ele veio. O Conrado assistiu Queen. Conrado veio. Mas ele já tinha 15 homens. Eu tinha 13 para 14. Eu vi também Queen. E foi sensacional. Eu imagino. Sensacional. E assim, antes do Queen entrar, eu vi o Barão. Porque o Barão, eu comecei a ver, lá em Laranjeiras mesmo, no play dos prédios, porque um dos integrantes do Barão morava lá em Laranjeiras. Então, eles estavam começando. Então, eu vi show no playground. Então, para mim, era um acontecimento ver o Barão Vermelho ali, naquele evento. E aí, vi as bandas nacionais arrebentando. E aí, começou... Aí chegaram. Em CDC, White Snake, que impressionaram muito com aquela produção de heavy metal. Mas teve Queen, que foi Fred Mercury regendo 500 mil pessoas. É uma coisa, assim, histórico, não. É uma coisa... Eu tenho lembranças muito vivas do Rock in Rio. Apesar de muito tempo, eu tenho lembranças muito vivas. As lembranças mais vivas que eu tenho são o Queen cantando, o Fred Mercury cantando Love of My Life, só com o Brian tocando violão, que foi incrível. O Rod Stewart, que me impressionou demais, assim, porque eu achei o maior roqueiro que eu... Eu achei ele o maior frontman de banda que eu já vi. Ele é bom de palco. É, ele é sensacional. E eu vi o Hollywood Rock, acredita? Que já foi na ponteose. É, incrível também, né? Eu achei ele lá. Maravilhoso o show. Maravilhoso. E ele tinha aquelas roupas... Blazer amarelo, calça roxa, sapato verde, cabelo todo pra cima. Maravilhoso. Coisa de palco mesmo, né? Coisa de show, assim. E aí tinha, assim, aí eu vi a Blitz, imagina, Blitz lá, aquela banda carioca, toda colorida, cantando aquele rock todo malandro, malandro no sentido carioca, né? Cara, e aí aquilo me deu uma... Aquilo me impressionou. Eu já tinha tomado aquele baque do João Gilberto e já tinha... E aí tomei esse baque. Todo dia eu tomava um baque lá no Rock em Rio. Com certeza. Porque aí vi James Taylor cantando só de violão no Rock em Rio, que foi incrível também. E aí a gente ficava muito impressionado. Eu ficava muito impressionado e fiquei muito impressionado não só com o show, mas com como eles conseguiam atingir a gente. Como eles faziam a gente ficar encantado com aquilo e começar a pensar que a gente podia ser algo diferente. A impressão que eu tinha vendo as bandas de rock da época, principalmente as brasileiras, ainda mais naquele momento que ainda era ditadura militar e tal, é que a gente tinha uma... Eles tinham uma vontade de gritar que, assim, nós não somos melhores que ninguém, mas nós também não somos piores. Nós somos diferentes. E dessa... A gente só quer um nosso espaço, né? É. E dessa diferença a gente pode fazer alguma coisa que vocês se interessem. Então dá uma olhada no que a gente está fazendo aqui. Porque os artistas internacionais já chegavam com muita força. Eles já eram grandes estrelas internacionais. Não tinham que provar mais nada. Mas o Paralamas, os Paralamas do sucesso eram três garotos que entraram naquele palco do Rock in Rio gigante. O Everett de suspensório, óculos. Que máximo. Um baixo, uma guitarra. Se as meninas não levam lá, não. E o Rock in Rio cantando com os caras. Então, assim, aquilo me impressionou muito. E eu fiquei... E eu fui embora depois dos dez de Rock in Rio. Eu fui pensando que eu queria... Eu não pensava em ser artista. Eu pensava em causar aquilo nas pessoas. Causar aquele impacto nas pessoas. Eu queria... Aquilo virou uma meta pra mim. Tipo assim, isso é bacana fazer na vida. Eu quero fazer isso. Eu quero causar isso nas pessoas. Mas eu nunca achei que eu fosse capaz de tocar violão, cantar. Porque isso pra mim era coisa de extraterrestres, assim. Era uma coisa... É. Que era uma coisa subindo... Isso também é, né? É. É muito difícil. E não tô dizendo que é fácil. Continua sendo difícil. E quanto mais você estuda, mais show... É. Você que fez muito show também. Você sabe. Quanto mais show a gente faz, mais a gente vê que a gente tem que aprender. E é... E quanto mais novela você faz, mais você tem que aprender. E quanto mais você atua, mais você tem que aprender. Então, assim... Mas eu saí de lá muito encantado com isso. E aí, o meu primeiro passo foi... Cara, eu vou aprender a tocar violão. Pra ver o que que acontece. E o meu primeiro passo artístico foi tocar na noite. Tocar violão na noite. Então, a primeira coisa que eu fiz artisticamente foi tocar violão na noite. Assim, em bar. Com quantos anos isso? Ah, eu já tinha... 16. 16. 16. Ah, eu já tinha... 16. Eu já tinha... Eu me lido ainda. É, porque... A nossa geração... A nossa geração viveu muito cada idade. Isso é verdade. A nossa geração viveu muito cada idade. Não teve essa coisa de pular fases. Era muito difícil. É, é verdade. Você morando em Laranjeiras, aonde você estudou? Eu estudei no São Vicente de Paulo, que era ali no Cosme Velho. Que dava pra ir a pé. Porque minha mãe era professora do Sion. Que era o colégio... Que era o colégio tipo rival do São Vicente. Então, minha mãe não queria que eu fosse pro Sion, porque eu ia ser filho de professora. Então, ela não queria que eu fosse filho de professora. Ia ser pre-bullying. É. E ela não queria que eu fosse filho de professora. Eu fui pro São Vicente. Mas era assim. É uma outra época mesmo. Eu imagino, minha filha... Eu tenho uma filha de 10 anos hoje. Eu, com 10 anos, eu ia pro colégio a pé. Ia pro curso de inglês de ônibus. Eu com 10 anos. De boa. Hoje em dia, isso é quase inconcebível. Assim, por causa do mundo que a gente... Então, a gente não tinha internet. A gente tinha outro ritmo de vida. Era outro ritmo de vida. Mas, pra você ver, a música pegou... Foi na tua veia. É. O momento que você viu o maior espetáculo que existe de música, sem dúvida alguma. O que foi o Rock in Rio? Você viu o primeiro Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio. Não, e o primeiro Rock in Rio, tem uma coisa sensacional. O primeiro Rock in Rio, o primeiro dia, o primeiro artista que cantou foi o Ney Mato Grosso. O primeiro Rock in Rio, o primeiro dia, o primeiro cara que cantou foi o Ney Mato Grosso. E o Ney Mato Grosso entrou, imagina. Ele foi o cara que desbravou, literalmente. Porque ninguém sabia o que era aquilo. Então, era um palco daquele tamanho gigante. O Ney, com aquela veia dele, aquela presença dele, 500 mil pessoas, ele cantando. E, assim, a galera meio que ainda estava falando e gritando e cantando. E meio que não dava pra ouvir direito, porque o som também não era essas coisas. Não devia ser uma qualidade boa. Não dava pra ouvir tão bem. E aí, os gringos não queriam que mexesse no som dos caras, as bandas internacionais. Aí, cada um que entrava tinha que passar o som de novo. Era uma confusão, mas não tinha característica de show business ainda. Ainda tinha característica de todo mundo estar, apesar de ser, todo mundo chegava ali um pouco na raça. Até os caras internacionais, porque a iluminação, tudo era muito bom pra época, mas muito precário pro que se fazia no mundo. Porque não dava pra trazer. O Queen queria trazer todo o equipamento de som deles, e todo o equipamento de luz deles, e não conseguiu trazer. Porque não tinha avião pra isso. Que coubesse. Que louco. Então, você vê o Ney Mato Grosso abrindo e cantando. E a última música que ele cantou na apresentação dele foi... Jurei mentir. É. Meu sangue latino, minha alma cativa. Ele terminou cantando Minha Alma Cativa. Jogou o microfone pra cima e foi embora. Tipo, é isso aí, gente. Obrigado. Foi sensacional. 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 Enfim, com 16 anos, eu comecei a tocar em bar. E tocar em bar foi sensacional, porque... Quando você toca em bar, você vê que ninguém tá prestando atenção em você, né? Você tá cantando ali e tá todo... Você tá quase que atrapalhando as pessoas. Gente, é uma luta. É uma luta. Aí eu chamo você. André, vamos pro barzinho? Você fala, vamos. Eu falo, vou azar. André, André, vou. Vou sair com o Marquinho. Aí você sai. Chega lá, tem um cara cantando. Cala a boca, filho. Tem gente que não tá nessa vibe, né? É. Tem que dar a bujetinha. Tem que... Não é? É o cover artístico. Cover artístico. E aí você ficava tocando... Você ficava tocando pra ninguém durante boa parte do tempo. Aí quando dava uma da manhã, duas da manhã, começava a tocar pros bêbados, né? Porque era quem sobrava. Quem se arrumava, se arrumou. Meu Deus. Muito corajoso você com 16 anos. Aí vinha a galera com os pedidinhos. Aquele guardanapo. Escrita do guardanapo, é. Aí vinha... Toca a ronda! Aí só as músicas da depressão, né? Só. Só a depressão. Porque aí os bêbados, né? Que ficam, aí pronto. É. Aí bombava a ronda, bombava a Maísa. Só a depressão. Era só pra você cortar os pulsos, assim. Era super... Mas aí... E você já super, assim... É... Antenado na MPB total. Porque pra ficar cantando isso, você tinha que estar já antenado na MPB. É porque antes de começar a cantar efetivamente, tinha uma coisa no bar, nos bares, que era assim. Você ia pra lá pra acompanhar os cantores. Você não cantava. Você só tocava o violão. Então, por exemplo... E a gente não conhecia... A gente não se conhecia antes. Eu chegava lá pra tocar violão. Aí falava assim... Eu falava, quem vai cantar hoje? Aí é a Andréia. Aí cadê a Andréia? Daqui a pouco ela chega. Então o show começava às nove. O show não. A apresentação começava às nove. Você chegava às quinze pras nove. Me dava uma lista de músicas. Dizendo o tom das músicas. E o ritmo. Tipo, ó... Marca, eu vou cantar essa daqui. É lá maior, é samba. Vou cantar essa aqui. É ré menor, é blues. E se vira malandro. É uma aula prática. É. E se vira. Então você vai tocando com a galera que estava cantando. Você vai aprendendo quais são os truques ali da noite. O que que pega. O que que a galera gosta de ouvir quando está meio down. O que a galera... Então você vai pegando aqueles truquezinhos. Quando é que o Tim Maia funciona. Quando é que é pra tocar um Jorge Bem. Quando é que é pra tocar uma bossa nova. Quando é que entra a Maísa. Quando é que toca a ronda. Tocar música sua nunca, né? Ninguém quer ouvir música sua. Então... Calma. Mas você já compunha? Você já compunha? Ah, eu arriscava assim. Eu arriscava. Porque quando eu comecei a estudar violão. E estudar canto. Eu comecei a ver que a harmonia. Que é como a combinação dos acordes, né? É o jeito que os caras usam. Os caras usavam. Continuam usando pra poder compor. É o básico pra você começar a compor. Então eu falava... Ih, olha. O cara fez isso aqui pra compor aquela música. Ih, o cara... Quando você começa a estudar. Você começa a entender um pouco. Como é... Que caminho o cara foi. Na música. Pra compor aquela canção. Isso é bem legal. Aí você começa a copiar os caras. Pra tentar fazer alguma coisa sua. Então eu não fazia música minha. Eu arriscava algumas coisas. Mas as coisas que eu arriscava. Eu era tão cara de pau. Porque eu achava que ninguém tava vendo. Ninguém tava prestando atenção. Porque de vez em quando eu cantava uma música minha. E aí o gerente do bar falava... Marco, pelo amor de Deus, que música era aquela? Eu falava... Eu falava uma música minha. Eu falava uma música sozinha minha, poxa. Ele falava... Eu queria ver se alguém tava ligado. Eu queria ver se alguém tava ligado. E ele ria. Ele falava... Marco, pelo amor de Deus. Ninguém quer ouvir sua música. Toca as músicas conhecidas. Eu falei... Cara, desculpa. Enfim. E eu tinha rindo. Foi engraçado demais. Era engraçado. Com certeza. Com certeza. E aí eu fui cantando e tal. E aí começou a história de... Marco, eu acho que você é muito desinibido. Eu acho que você tinha que fazer teatro. Que é uma coisa que todo mundo fala até hoje, né? Como se ser cara de pau fosse um pré-requisito pra você ser ator, né? Pra ser ator. É um dos pontos, né? Eu acredito que é um dos pontos mesmo. A gente tem que ser cara de pau. A gente tem que ser cara de pau pra pegar um personagem, tipo assim, fazer a pessoa se convencer que você é aquilo. Mas nem todo cara de pau pode ser ator. É. E assim... E depois que você conhece grandes atores, assim, Fernanda Montenegro, super tímida, né? Tarcizão, Tarcizumeira, super tímido. Então você fala, ué... Aí os cantores, Neymato Grosso, que a gente falou agora, o Neymato Grosso é um cara super tímido. Aí você fala, cara, parece que são duas pessoas diferentes. Aquela pessoa que tá aqui e a pessoa que sobe no pau que é outra. E realmente são duas pessoas diferentes, né? Parece que quando sobe no... É, tem uma magia ali que acontece que a gente não... Que a gente não sabe direito o que é, mas que na hora vem, né? Que na hora acontece. E aí eu comecei a fazer teatro até pra poder, na verdade, pra poder me desenvolver mais. Porque eu sempre gostei de falar nos shows. Sempre gostei de falar, contar história, enfim. E aí tava chegando a época dos musicais. Os musicais tão chegando no Brasil. Os musicais de teatro. Aí eu tava, tipo, com um passo na frente. Bom, eu já cantava. Mas eu cantava popular. Não cantava pra musical. E hoje pra você cantar musical é, tipo... Tem que ser... Assim, pesado, né? A galera do musical vê quem tem. É porque são... Como é que fala? É um nível de cantor que ele é completamente diferente de uma praia sua. Que você gosta mais... Uma coisa de bossa nova. Uma coisa mais leve. Vamos colocar assim. É diferente. É bem diferente, assim. Mas eu sempre também gostei dessa história do cantar pra fora. Sempre gostei. E uma coisa que me incentivaram muito a essa história do musical, porque quando eu tinha, assim, sei lá, 19 anos, e eu já tava me formando, como ator e tal, eu dublei o filme Mulan. E aí eu dublei a voz falada e a voz cantada. E eu dublei o tempo. Isso é uma diferença em dublagem, pra quem tá acompanhando a gente aqui. É uma diferença. Porque tem muitos atores que dublam só a voz normal. Mas na hora do personagem cantar, é outro ator. Porque às vezes não alcança o tom. Que legal. Você lembra da música? Ah, não lembro. Não lembro. Mas sabe o que eu lembro? Eu lembro que quando eu fui aprovado, porque você faz o teste com voz falada e o teste com a voz cantada. E quando você é aprovado, eles mandam uma espécie de diploma pra você, pra você guardar como currículo, que você foi aprovado pra dublar pra Disney. Que legal. E aí eu me lembro que eu ganhei o diploma de voz falada, que eu achei super bacana. Mas eu guardei com mais carinho o de voz cantada. Porque eu tenho um carimbo que eu fui aprovado pra cantar na Disney. Então eu falei... Com certeza. Com certeza. Isso eu guardei, assim, com... Poxa, eu falei, cara, cantar na Disney, né? Que barato. E aí, enfim... É aprovado pra cantar na Disney. É. E cantando essas músicas... Cantando pra fora, com essa pegada que não era a pegada... Porque imagina... Eu, louco pelo João Gilberto, e achando o Rod Stewart o máximo, e louco pelo Queen, e achando o barão maravilhoso... São vertentes, assim, completamente diferentes. Mas isso mostra o tão de eclético que você é. Porque, assim, se você botar na mesma... Se você botar o João Gilberto do lado do Cazuza, já não dá nada parecido. Se botar o Rod Stewart no meio... Complica aí. Se botar o Fred Merck... Nossa, foi! Você vai dizer... Hã? Mas peraí, deixa eu me localizar, né? E todos os quatro são geniais, né, cara? Todos os caras são... Cada um na sua onda são geniais. E aí eu comecei a fazer teatro, fazer teatro musical, trabalhar como ator, fazer novela como ator, fazer muita propaganda. Foi essa época daí que eu fiz o... Com o Billy Brother. Que eu tava trabalhando muito como ator. E aí comecei a dar aula de teatro, dar aula de interpretação e tal. Até um... O Montenegro, querido, um beijo, Montenegro. Ah, tá aí, Montenegro? Falou que você fez Blue Jean, gente! Gente! Eu fui assistir Blue Jean! Ah, mas se o Montenegro falar tudo que ele sabe, é muita coisa. Eita, falando... E ali babá, você fez Blue Jean, e ali babá com ele, olha que legal. E ele que produzia. Ele que produzia. Ele era o produtor. Ah, ele era o produtor. Incrível! 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 Lá no Teatro Galeria, no Flamengo. Esse teatro tá fechado, não existe mais. É o Teatro Galeria. Teatro Galeria. Eu fui, eu fui, eu lembro de... Eu fui. Então, que era musical. Os dois eram musicais. Tanto o Alibaba quanto o Blue Jeans eram musicals. Sim. Os dois eram musicals. que foi essa chegada dos musicais aqui. E os dois que dirigiam foram o Wolf, que era o... Wolf. Que sempre gostou, sempre gostou dessa onda de musical, sempre curtiu pra caramba essa onda de musical. E aí, fazendo... Você fez muita, muita, muita novela já, nessa época, porque você só tava na linha de atuar mesmo, né? Sim, sim. Atuar e cantar. Não tinha dirigido nada. Tá. E quando surgiu o lance de dirigir? Porque, olha, direção também é uma... Eu falo assim, a direção é dado pra você uma tela em branco. E você tem que direcionar o pincel. Eu acho, assim, espetacular a direção. Eu fico encantada porque vocês conseguem colocar o olhar de vocês, o que vocês veem, aquela cena, vocês conseguem transpassar pros atores, quer dizer, pros atores, pra equipe toda, pra fotografia, enfim, cenário. Tudo que tá na mente de vocês é encantador. Quanto que veio? Eu dava aula de teatro. Também veio por acaso. Nada foi pensado assim, meu. Nada foi pensado. E no final dos cursos de teatro, eu montava uns espetáculos de final de curso com os alunos. e eu montei um espetáculo chamado Bailei na Curva e a gente já se apresentou lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Foram três dias só. E aí, como eu trabalhava como ator e já conheci algumas pessoas da televisão, algumas pessoas da televisão foram ver. E esse curso que eu dava aula era o curso da Sininha, Sininha de Paula. E aí, quando assistiram essa montagem de final de ano, todo mundo veio perguntar quem foi que dirigiu. Eu falei, foi eu que dirigi. Aí todo mundo, cara, mas você é diretor. Eu falei, cara, não sou, não. Isso é um espetáculo de final de curso. Não, mas foi você que dirigiu. Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu copiava todo mundo que já tinha me dirigido. Naquela altura, eu já tinha sido dirigido pelo Vols, pela Sininha, pelo Jorge Fernando. E outros, esses são a galera do musical. Fora a galera pelo Marcelo Sabac, que hoje é roteirista e que é um ótimo diretor também. Assim, por muita gente. Eu estou esquecendo muita gente aqui. Então, você vai pegando um pouquinho de cada um e vai colocando ali junto com as suas ideias. Tem a sua personalidade. É. E aí, falaram, não, você é diretor. eu falei, cara, eu estava trabalhando na televisão. Como ator. Aí, o Mário Márcio, bandarra diretor, falou, cara, você não quer fazer um estágio aqui de assistente de direção? Que legal. Você se interessa? Eu falei, me interessa, eu acho bacana, não conheço a televisão por trás. Ele falou, você quer fazer? E a Sininha também falou. Eu falei, quero, quero fazer. E fui conhecer, simplesmente. E aí, conhecendo a televisão por trás, eu descobri que, para mim, é muito mais legal fazer a televisão por trás do que fazer como ator. É encantador, né? É muito. Isso é gosto, né, Andréia? Isso é gosto. Tem gente que não suporta. Tem gente que gostar. Porque, assim, muitas pessoas, por exemplo, querem atuar, ato, sei lá, acho que pode dirigir, mas, para você ver, você começou no teatro que é uma linguagem. Sim. É uma linguagem. Quando vai para a TV com todo o mecanismo, com tudo que ela pode te proporcionar para você dirigir uma série, uma novela, um programa que for, olha que haja estudo, viu? porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E eu comecei fazendo estágio de assistente de direção. E aí fui conhecendo a televisão por trás, entendendo o porquê das coisas, o porquê da câmera, o porquê de enquadrar de um jeito, o porquê da luz, o porquê do figurino, o porquê da arte, o porquê do cenário. Tudo tem porquê. Nada é de bobeira. Nada é de bobeira. Tudo é coligado. É lindo. É encantador demais. Tudo é ligado, uma coisa na outra. E eu fui entendendo, fui passar, fui de estagiário, fui para... Entrei na televisão como quarto assistente de direção, aí fui para a terceira assistente, segundo, primeiro, Mas qual foi o primeiro que você fez o estágio? Foi aonde? Eu fiz o estágio, eu fiz o estágio num programa que eu fazia como ator. Eu fiz o Mulher, lembra da série Mulher? Lembro, série Mulher. Nossa! Então, o seriado Mulher tinha um cenário que era o Bar do Bola, que era o bar onde os pessoais se reuniam. Eu era o assistente, como ator, eu era o assistente do dono do bar. Eu era o assistente do Bola, que era o dono do bar. Só que ali foi que eu comecei a entrar para a assistência de direção mesmo, a estagiar, a entender o por trás. E ali tinha uma coisa que era muito bacana e que eu tive muita sorte, que foi um esquema de entender a televisão através do cinema também, porque aquilo ali era rodado como cinema, era feito como cinema. Não era película, não era feito como televisão. Então, eu aprendi a televisão em si e de rebarba aprendia a forma do cinema, que foi me dando muita experiência com lente, com enquadramentos diferentes, com conceituações diferentes. Porque quando você conceitua para uma série ou para um filme de cinema, você conceitua uma coisa que são duas horas. um filme leva duas horas. Quando você vai conceitar uma novela, a novela leva um ano. E a novela, você sabe como começa, mas você não sabe como termina, porque são 200 capítulos. É uma obra aberta. É aberto. Você começa com 18 capítulos. E depende do que vai acontecendo, você vai fazendo. Quando você faz uma série, quando você faz um filme, não. você ainda sabe qual é a história que você vai contar. Então, eu fui tendo essa oportunidade de ir brincando com os dois ali ao mesmo tempo. E fui me encantando cada vez mais. E percebendo que trabalhar por trás exigia mais horas de trabalho. Porque quando acaba a gravação, em tese, todo mundo vai para casa. O diretor vai para a edição. quando acaba a edição, o diretor vai para a sonorização. Quando acaba a sonorização, o diretor vai passar para a equipe o que ele vai fazer amanhã na gravação. Porque todo mundo tem que saber. Senão, como é que preparam para o dia seguinte. Então, assim, quando você está fazendo novela, e novela das oito, assim, que hoje é novela das nove, são 16, 17, 18 horas de trabalho por dia facilmente. Tranquilamente. assim, então, mais do que talento, eu costumo dizer que a gente tem que ter vocação. 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 Porque não é fácil. É muito trabalho. É muito maneiro. É muito desafiador. É muito instigante. É muito bacana fazer. Mas é muito trabalho. É muito trabalho. Acham que é fácil. Porque, assim, o público só vê o negócio feito. Eu tenho uma frase que eu... É um glamour. É, o glamour é o mais legal. O glamour é o mais legal. O glamour é o mais legal. Tem muita vocação. Aí, você fez, então, estágio em mulher, que foi em 98, já colocaram aqui embaixo, para exaltar o nome. Foi depois, então, do... de trabalhar, de fazer a participação lá na Xuxa. É, porque, essa época, ainda misturava eu trabalhando como ator e eu começando a estudar para ser diretor. Na verdade, até 96, 97, eu só trabalhava como ator e cantava. Aí, em 97, 98, começou a embolar tudo. Começou a embolar tudo mesmo. Como ator, qual foi a primeira novela que você fez? Você lembra? Cara, eu acho que a novela inteira, eu acho que foi Pecado Capital, o remake. O remake de Pecado Capital. Mas eu fiz também, ai meu Deus, Ana Paula Arosi fez a minissérie. Ah, Ilda Furacão. Ilda Furacão. É, Ilda Furacão. Ilda Furacão. Ilda Furacão. Nossa, mas eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa. Mas eu nunca fiz uma novela inteira. Inteira, 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 eu nunca fiz. Eu sempre fazia assim, 50 capítulos, 60 capítulos, 70. Eu nunca fazia a novela toda. Até porque eu achava que fazia a novela toda, olha a loucura, eu achava que fazia a novela toda, eu ia ficar preso. E não ia poder cantar, não ia poder fazer as outras coisas. Eu achava que era uma roubada, sabe assim? Eu achava que eu tinha... quando a gente está começando, quando a gente está começando, a gente é muito maluco, a gente pensa umas loucuras. É tudo mais fácil, a gente pirar a cocada. É, eu falava, gente, fazer a novela toda vai me atrapalhar. Olha que pensamento louco. E também, eu não sei, eu tive que tomar uma decisão, foi quando eu fui promovido a diretor, de fato. E aí, me falaram assim, Marco, tem um papel para você na novela. Aí eu falei, eu não quero nem saber a novela. E aí era um papel inteiro, um papel grande, um papel bom, uma novela toda. Aí eu falei, eu não quero saber a novela, eu não quero saber o papel, porque eu não vou aceitar. Eu vou, eu vou, eu vou dirigir. Eu não quero nem saber qual é a novela e qual é o papel. Porque eu não quero ficar nem tentado. Porque senão, se não começam a falar, não, sabe como é que é? O papel é legal. Aí você começa a ficar seduzido. E como era uma novidade, eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de novidade. Então assim, eu já tinha muito, eu já tinha experiência cantando, eu já tinha experiência tocando violão, eu já tinha experiência dando aula, eu já tinha experiência atuando. Eu tinha, aí nessa altura, eu já tinha viajado ao Brasil com teatro, já tinha viajado pro Brasil cantando. Então eu falei, não, eu quero, como é que é essa coisa de dirigir? Aí, quando você vira direto, a primeira novela da direção? Cara, a primeira novela que eu dirigi foi Esplendor. Esplendor, novela das seis. Das seis. De época. De época. Esplendor. Eu dirigi Esplendor, e eu me lembro que eu dirigi, foi uma coisa engraçada, que eu dirigi Esplendor, que era a novela das seis. Depois estreou O Gaúga, que era a novela das sete. E eu dirigi O Gaúga também. Porque, na verdade, o diretor geral era o mesmo diretor geral das duas novelas. porque ele pegou a novela das seis. Ele pegou a novela das seis para fazer. E a novela das seis era para acabar mais cedo. Mas ela foi sucesso e esticou. E O Gaúga era para começar mais tarde. E aí, deu algum problema, começou mais cedo. Então, esticou a das seis. Esticou. Então, durante uns três meses, eu dirigi duas novelas no mesmo tempo. Que foi... É. Estreando como diretor. Que... E pegou com tudo. É. Você fez certíssimo. Pegou com tudo e foi embora. Porque aí, era a novela das seis e das sete. Eu dirigia segunda, terça e quarta Esplendor, quinta, sexta e sábado do Gaúga e domingo eu ia para o hospital, né? Ficava internada e voltava. Ia tomar soro, ficava lá... Aí, misturava as cenas, botava Esplendor com o ator de um... Nossa, eu chamava, eu chamava os atores para o personagem errado. E uma... Uma novela era de época, a outra era super atual. E as histórias... E assim, e aí você estava assim numa reunião de equipe, as pessoas perguntavam alguma coisa e tinham que parar, pensar, para saber o que elas estavam perguntando, porque você era muito maluco. Era muito maluco. Tem. você tem que se localizar. É. E ao mesmo tempo, maravilhoso. Porque, hoje em dia, é quase inconcebível alguém fazer isso. É. Tipo, dirigir duas novelas ao mesmo tempo. E não foi só eu, não. Todos os diretores da Esplendor dirigiram o Gaúga e todos os Gaúga dirigiam o Esplendor. Era uma coisa tipo normal. Mas aí vocês faziam turnos, né? Só que aí... Só que aí, por que a gente juntou todo mundo? Porque quando é em equipe, sempre equipe é melhor, né? Quando você está em equipe, aí todo mundo se ajuda. Eu falo, André, eu estou aqui na cena que tu dirigiu. O que você... Você terminou essa cena como? Porque não dava tempo de ir na edição para ver. É. E a gente ia se falando. aí a gente só respeitava uma coisa muito, que era assim, se a gente fosse dirigir algum evento, casamento, perseguição, briga, festa, de alguma novela, aí a gente não dirigia duas novelas na mesma semana. Então, eu ia dirigir o casamento da Bionda lá no Gaúga. Era um casamento em Angra, dos Reis, que era... O casamento estava dentro d'água, no meio do mar. Botava uma plataforma de 15 por 15 no meio do mar e ela se casava lá. Todo mundo chegava de lancha, os convidados ficavam de lancha e a gente tinha que gravar lá no meio do... Olha, uma loucura. Super produção isso aí. Super produção. Tinham três helicópteros, oito lanchas para gravar. Era uma loucura. Aí nessas semanas específicas, a gente ia só... Eu ficava só numa novela. Só na... Para poder tomar conta disso. Aí na outra semana eu ficava só na outra novela. Mas quando era só cena do dia a dia, eu fazia as duas. Comecei assim. E aí fui emendando uma novela na outra. Fui emendando uma novela na outra. Eu cheguei a emendar sete novelas direto. Acabava uma na sexta, começava a outra na segunda. Meu Deus, como você fazia essa fusão na sua cabeça? Cara, não tinha muito jeito. Chegava sexta-feira, chegava na quinta-feira, a novela ia acabar na sexta, aí me ligava e falava, Marco, estamos pensando de você na segunda, já em outra novela. Aí eu falava, tá bom, vamos lá. Aí eu... Acabava a novela na sexta-feira, festa de final de novela, todo mundo comemorando que a novela estava acabando. E eu já lendo a outra novela que ia estrear na segunda. Porque já estavam gravando para ela estrear na segunda, estreia com a novela já gravada. Só que eu entrava no meio. E eu fui emendando, eu fiz sete novelas assim, seguidas. Até que eu não aguentei de saúde. Aí eu pedi para parar porque eu não estava aguentando. Aí eu falei, não, não dá. Na sétima novela, eu estava tão cansado que um dia eu desmaiei no estúdio. Dirigindo a novela. Mas assim, eu desmaiei achando que era uma... Eu não achei que eu tinha desmaiado. Eu estava lá, eu estava cansado, estava marcando. Aí eu me senti meio cansado. Aí fui no outro cenário. Para quem não sabe, nos estúdios tem o cenário que você está gravando, na frente tem uma opção de outro cenário que não está gravando. Aí eu sentei um pouquinho, fiquei, eu fui, me senti mal de novo, aí sentei. Quando eu acordei, eu estava no camarim, eu tinha desmaiado. de cansaço. Você não sentiu nada. Foi estresse. Você teve um nível de estresse alto. É, na verdade, assim, acho que era tudo muito junto, eu fiquei cansado demais, aí fui para o... Enfim, aí fui para o camarim, fiquei bem, tudo bem. Aí falei, gente, agora eu preciso descansar um pouco. aí terminei essa novela e comecei, aí tirei férias, normal, aí voltei a fazer novela normalmente, mas... E qual é a novela que você desmaiou? Essa que eu desmaiei foi... Vai pela... Pé na Jaca. Foi Pé na Jaca. Foi Pé na Jaca. Que aí, que foi uma novela incrível, que eu adorava fazer. Eu adorava fazer as novelas. E o humor, né? É, adoro. O Lombardi é leve, né? Tem humor. É, e os diálogos eram... Os diálogos muito engraçados. Sempre gostei muito de fazer as novelas do Lombardi. Sempre gostei. Mas o Lombardi também tem aquela coisa específica, né? Porque acontece muita coisa, é muito evento, é muita produção, muito acontecimento. E às vezes demora para entregar os capítulos, e aí você não sabe o que vai gravar amanhã, e o capítulo chega em cima da hora. Então isso tudo acarreta em correria, e você às vezes grava muitas vezes para o mesmo dia, né? Você grava hoje para ir ao ar hoje. Tem. Quando a novela está atrasada. Hoje em dia acho que é mais difícil isso acontecer. Gravar para ir ao ar hoje, porque é muita chance de dar problema, né? Sim. Mas você, como diretor, você recebe o texto um pouco antes do ator, quando está atrasada? É, quando está atrasada... Olha, eu fiz novela que estava tão atrasado que a gente estava na externa esperando para gravar e a gente não tinha texto. O texto chegava por fax. O texto chegava por fax. Um fax para todo mundo. Um fax para todo mundo. E o pessoal acha que é fácil. É. E aí recebia, aí ficava todo mundo juntinho ali. Os atores, eu, os atores, a equipe, os câmeras, figurinhas, todo mundo com um papel lendo junto. Vamos ler como se fosse teatro. E aí você criava a cena na hora? Na hora. Não vai nem estudar a cena. Não, é. Na hora a gente fazia. Inventava alguma coisa para dar uma graça para contar aquela história e vamos embora. Porque aquela cena ainda ia no ar. Você lembra a novela que teve esse momento fax? Cara, eu acho que teve em Kubanacan. Pena Jaca também teve. Pena Jaca também teve. Teve novela do... Ih, gente, como é que é o nome do autor? Hoje eu estou ruim de nome. Porque as novelas sempre passam no Leblon. Ah, o Manuel Carlos. Manuel Carlos. Manuel Carlos também. Também de vez em quando chegava... Que já é outra... É uma outra linguagem também. Outra vibe. Você teve novela 10, 6. Você dirigiu, né? novela 10, 6, 10, 7, 10, 8. Sim. São linguagens, assim, completamente diferentes de teledramaturgia. Qual que você gosta mais de dirigir? cara, assim, antigamente, novela das 6, eram histórias mais de época, né? Novela das 7 era mais humor. E novela das 8 era mais novelão, né? Ainda tinham as minisséries lá na frente, que era 11 da noite. Eu dirigi uma minissérie que eu adorei. Outra pegada também. Outra pegada. Que eu adorei dirigir, que era o Quinto dos Infernos, que era muito engraçado também. Sim. Muito engraçado. Então, eu, pra falar a verdade, cada onda tem seu prazer, assim, né? Cada onda tem seu prazer. Mas eu gostava mesmo de dirigir as coisas de humor. de humor, de aventura e de ação. Sempre gostei. É pela sua personalidade. Sempre gostei. Sempre gostei. Perseguição. É pela sua personalidade mesmo. Quinto dos Infernos, eu gravei uma cena que eram seis carruagens, seis, porque era de época. De época mesmo. Era época do Império, né? Eram seis carruagens. Cada carruagem tinha seis cavalos puxando. Então, eram seis carruagens perseguindo outras seis carruagens. Nossa, mas básica! São doze carruagens. Seis perseguindo seis. Cada carruagem tinha seis cavalos. Uau! E a gente gravava essa perseguição lá no campo de golfe de Friburgo. Então, você imagina doze carruagens com cento e tantos cavalos correndo e a cena eram os atores pulando de uma carruagem pra outra, porque a perseguição era o vilão, o mocinho correndo atrás do bandido por cima das carruagens. Nossa! E nisso tinha briga em cima das carruagens. Tinha soco, caía, aí caía, aí caía, mas não caía, caía em cima do cavalo, aí se segurava. aí o outro, aí o bandido ia pra debaixo da carruagem, ficava agarrado debaixo da carruagem. Olha, e o mais legal, quando chega, aí você, o campo de golfe uma hora acabava, né? Porque o campo não era terra. Sim, e quantas câmeras você trabalhava aí? Ah, três, quatro, câmeras na mão. Aí quando chegava no final do campo, na mão, é, quando chegava no final do campo de golfe, parava tudo, porque a carruagem, ela não fazia manobra e cavalo num barré. Então parava tudo, desatrelava todos os cavalos, virava as carruagens, atrelava todos os cavalos de novo e saía o comboio de novo voltando. Passava o dia inteiro fazendo isso. E aí quando ia pro ar, e descia, e aí vocês desciam, vocês ficavam nesse combo? Não, a gente, a gente gravava, quando a gente ia gravar, quando eu ia gravar isso, a gente passava, eu passei seis dias fazendo isso todo dia de oito da manhã e cinco da tarde. Todo dia. E esses cinco dias... Tem a questão do tempo, tem a questão da luz, é muita coisa, é muita coisa. As pessoas acham que é... Ah, se volta pra... Não. Não. Enfim, eu sempre gostei, eu sempre gostei de fazer, sempre gostei mais da parte de humor, da parte de aventura, da parte de... Sempre gostei de gravar evento, também assim, casamento, todo o elenco, gente pra caramba, sempre gostei dessas coisas, sempre gostei. é porque sempre me desafiou muito. É... E é onde você precisa realmente fazer com que todo mundo entenda as suas ideias, senão ninguém anda. É muita gente. É muita gente. Você tem que coordenar com o pulso, assim, e ter tudo... Você conseguir passar o que está na sua cabeça pra uma equipe gigantesca? É, mas o mais legal... Só convocação. É, mas o mais legal, eu acho, André, o mais legal é que quando você está... Depois que você começa a dirigir um tempo, você começa a perceber que realmente o trabalho da equipe é muito mais fundamental do que o seu trabalho individual. É... O mais legal e o que mais me dá tesão é quando eu vejo que a equipe inteira está criando junto. Porque uma coisa é você falar assim, você é figurinista, eu falo... Pô, André, eu preciso que esse personagem vista azul. Isso é um conceito pra você. Vestir azul é uma coisa. Agora, o que vai vestir e que tipo de azul é a sua criatividade. Então, às vezes, você fala um simples comando desse, uma simples ideia, você fala, olha, eu acho que André tem que vestir azul. E vem um figurino espetacular. Você fala, ah! E aí, quando todo mundo começa a criar junto, e aí você vê que o resultado é elevado a mil, a um milhão. Porque fica a criação de sintonia. Fica todo... E aí, todo mundo... Claro que você dá o comando. Você dá o comando. Mas, assim, todo mundo começa a dar a sua participação porque você, diretor, está preocupado com o todo. Mas o ator está preocupado só com aquele papel dele. O câmera só com o enquadramento. O figurinista só com o figurinha. Então, cada um está preocupado só com o seu departamento. E você está preocupado com o todo. Quando todo mundo começa a criar e você consegue que a equipe sintonize o mesmo canal, é genial. É genial. Aí, o trabalho... É aí que aparecem os grandes sucessos na televisão. Verdade. É aí que aparecem os grandes sucessos. Um dos grandes sucessos que teve que você fez parte dirigindo foi a favorita. Que novela espetacular! Favorita era demais, né? Era demais! que novela espetacular! Patrícia Pilar e Dona Cláudia Arraia realmente foram ali de suspensos. Mas, cara, favorita era tão bacana que a gente a gente queria a gente queria saber a gente queria receber logo do autor os outros textos para saber o que acontecia. Porque a gente ficava... É porque era um suspense, um negócio que te prende... Favorita já é do Emanuel? É. João Emanuel. João Emanuel. João Emanuel. Gente, ele é espetacular em fazer a gente ficar ligado na novela e querer saber o que vai acontecer e a forma que a novela entrega. Ele é incrível. Incrível! É incrível! E é isso! Vocês da equipe, ainda mais sendo diretor e tudo, tem que pegar essa linha dele e conseguir passar no vídeo, né? Passar no audiovisual. Isso é a magia da televisão. pra vocês conseguirem contar a história da forma que ele tá querendo. É, não... E ele... Eu já tinha feito uma novela... Eu já tinha feito uma novela dele que foi Cobras e Lagartos. Antes. E eu já tinha falado pra ele, falei, cara, você tem essa coisa do suspense, que é, pô... Que é Cobras e Lagartos. Ele já tinha esse suspense. Aí ele falou assim, Marco, eu tô preparando uma novela das oito que vai ser puro suspense. E eu não sabia que era. E por acaso eu fiz a novela. Eu não sabia que essa novela era essa. Ele só tinha falado pra mim, tipo, comentando na favorita. Falei, cara, a gente queria saber porque o nosso desafio era sempre botar uma pulga atrás da orelha de quem tava vendo. Do tipo assim... Colocava. É, porque a Patrícia Pilar era boa e a Cláudia Pilar era boa e a Cláudia Rai era malvada. Mas, na verdade, a Cláudia Rai era a boa e a Patrícia Pilar era malvada. Sim. Então, mas só descobrimos isso lá pelo capítulo 90. Então, até o capítulo... até o capítulo 90 o desafio era a gente faz uma cena com a malvada mas a gente tem que mostrar que no fundo ela é boa. A gente faz uma cena com a boa mas no fundo a gente tem que mostrar que ela é malvada. Então, a gente tem que cortar sempre uma pulguinha na orelha. Então, sempre que acabava a cena a gente tem que falar ué, é, mas ué, mas ela tá fazendo isso mal. Esse era o desafio. e eu acho que isso se a gente da direção conseguiu fazer alguma coisa bacana foi isso. A gente conseguiu dar essa pulguinha atrás da orelha. Porque a história do João Manoel era incrível. E a gente da direção a gente se falava muito. Porque a gente não podia errar. A gente não podia perder a mão numa cena. Porque tava tudo muito ligado. Então, a gente se falava toda hora. Como é que você acabou a cena? Como é que você terminou? Você entregou muito? Entregou pouco? Quanto você entregou aquela malvada? Quanto você entregou aquela boazinha? A gente se falava muito. E aí, quando deu a virada, que todo mundo tomou um susto, que aí a malvada mostrou que era boazinha, aí a boazinha mostrou que era malvada, aí foi brincar de Ruth e Raquel, porque a malvada virou boazinha, mas fazia malvadezas. A boazinha virou malvada, mas fazia coisas boas. Então, então era um trabalho assim, apesar de ser novela, novela das oito ser muito extensa, era esse trabalho artesanal, de tentar pegar as minúcias o tempo inteiro e ficar brincando, o que é uma delícia fazer, mas essa foi uma novela que eu cansei de dormir no Projac, cansei de dormir, porque ia lá, ficava na edição, ia gravar uma noturna, a noturna acabava cinco da manhã, no dia seguinte eu tinha que estar lá às oito, eu dormia lá, ia voltar para Laranjeiras, não dava. Você morava em Laranjeiras ainda? Morava, morava em Laranjeiras. Quando foi que você veio para o recreio para ficar mais perto? Ah, eu mudei para o recreio tem uns... Ah, tem uns dez, uns quinze, uns dez, uns dez anos. É, porque na verdade assim, eu me toquei, eu me toquei de me mudar de Laranjeiras para cá por causa, não foi por causa da distância, foi por causa do tempo que eu gastava. Eu gastava trinta, quarenta minutos da minha casa para chegar no Projac. Sim. Quando eu comecei a gastar uma hora e quarenta para ir, uma hora e quarenta para voltar, eu falei, são mais de três horas dentro do carro, não está dando certo. Ah, eu tenho que voltar. Foi aí que eu me toquei, que eu devia, que eu devia, morar mais perto, morar mais perto do, do, do projeto. Do trabalho. É, do trabalho. Porque, das novas, qual foi a última que você realizou aqui? Você está na Globo ainda? É, não, agora eu estou mais no Multishow, agora eu estou no Multishow. Agora eu estou fazendo os programas, agora eu estou fazendo tudo de graça. É que... Acaba sendo a linha, né? Você está na casa ainda. É, é porque é o seguinte, a última novela, a última novela que eu fiz foi Malhação, mas Malhação é uma novela que não acaba nunca, ela sempre vai passando. Eu fiz a Malhação para o Dia Nascer Feliz. A última novela que eu fiz mesmo foi I Love Paraisópolis. Sim. Porque teve Amor à Vida, depois de Amor à Vida eu fiz I Love Paraisópolis, aí fiz Malhação, aí pedi para não fazer mais novela. Falei, vamos dar um tempo de novela. Porque eu tinha feito 20 novelas, não queria mais. É uma linha de show, né? Completamente diferente. É, aí, e assim, e durante esse tempo todo, eu não dirigi essa novela, eu dirigi novela, dirigi show, dirigi série, dirigi programa de auditório, eu dirigi do Gente Inocente a show do Roberto Carlos. Então... Nossa! Muito bom, Marco. Que currículo lindo que você tem. É, mas é porque eu sempre gostei de fazer coisa diferente. Eu nunca gostei de ficar repetindo a mesma coisa. Então, quando chegou nessa história de já ter 20 novelas, novela pra caramba, eu falei, cara, tem muita gente que fazia novela. E aí, eu já estava começando a dirigir. O Tô de Graça, eu estava dirigindo já as primeiras temporadas do Tô de Graça. E eu estava dirigindo a quarta, não, a terceira temporada do Suburbanos. É maravilhoso, gente. Não, a terceira, não, a quarta temporada. Não, no Suburbanos eu entrei na quarta temporada. Primeira, segunda, terceira, não foi o que eu dirigi. Eu dirigi a quarta e a quinta. E aí, eu comecei, e eu que implantei lá, eu comecei dirigindo a primeira temporada, eu que implantei junto com o Rodrigo, junto com o Ricardo Oddio, a primeira temporada do Tô de Graça, que eu dirijo até agora. Que está no ar, inclusive. Está no ar, não é? É. O que passa? Tem dia? Tem, todo dia, dez e meia da noite, no Multichum. com a pandemia, tudo parou, infelizmente, mas que volte logo, que, meu Deus, a nossa classe foi a mais afetada, eu digo mesmo, que é, a gente lida com aglomeração, com muitas pessoas, e realmente foi, está sendo bem difícil para todos nós, né? E vem cá, e aí você já teria outra coisa programada, já? Como é que está, assim, na TV? Alguém, alguém perguntou aqui, achei muito engraçado, você é um diretor durão ou você é mais maleável? Eu acho que ele é mais maleável, eu acho. Cara, eu vou te falar, eu sou, eu sou bem maleável. Tem uma coisa que existe ainda, mas está mudando. O diretor sempre tem essa coisa do, tem essa imagem do, é, o malvadão, ele é muito mal, é uma coisa que eu acho que está mudando, porque antigamente, os diretores eram muito solitários, né? Eram muito solitários, não existia equipe para um diretor, o cara quase que tocava, era diferente demais. É, o cara tocava tudo sozinho, então, era meio que na raça, não que justifique alguma coisa, mas para as pessoas entenderem de onde veio essa história do diretor ficar tão, tão estressado. Hoje em dia, a equipe do diretor é muito grande. Então, assim, antigamente, antigamente, o que eu digo é, não é tão antigamente, 30 anos atrás, um diretor era, o diretor ia para gravar, era o diretor, um assistente de direção, um continuista, e um cara de produção. Acabou. Era isso aí. Era isso aí. A equipe era essa. Um câmera, e é isso aí. Vamos embora. Não tinha uma equipe. Hoje não. Hoje a gente é cercado por uma equipe enorme. Então, você tem muito apoio para você poder realizar as coisas. Não você, para você poder deixar que as pessoas todas trabalhem, exerçam sua criatividade. para que possa o trabalho fluir. Então, esse conceito... E abrir um campo. Um campo enorme de trabalho. Isso aqui é maravilhoso. É, porque parece que não, mas a gente precisa, quanto mais ajuda a gente tem, para tudo na vida, melhor, né? Na televisão, então, você que está na televisão desde sempre, sabe que, cara, é muita coisa. Você pegou essa época de gravar, na raça, no Teatro Fênix, era aquilo ali. Era aquilo ali. E olha que ali, na época do show da Xuxa, ainda já tinha muita equipe, hein? É, mas assim, era a Marlene, já tinha o Mário dirigindo com a Marlene? O primeiro foi o Netinho, Paulo Neto. Paulo Neto. Marlene era assistente, fazia como uma assistência de direção. Olha que louco. Você pegou isso? Eu peguei isso. Peguei isso. Aí depois, Marlene veio para a direção e o Elmar ficava ali no corte, tudo, mas Marlene já ficava, né, na parte toda de... Nossa, imagina o que ela tinha que cuidar, gente. Eu hoje fico pensando... Ué, mas são duas pessoas só, tá vendo? O diretor assistiu em direção. Só tinham dois. Sim. Depois veio o Zé Mário. O Zé Mário. Sabe? Então assim, era meio que dividido. Acho que às vezes vinha o Elmar, às vezes vinha o Zé Mário. Aí eu fui para os Trapalhões. Cara, os Trapalhões, a equipe era mais reduzida ainda. Era o Hilton Franco. Meu Deus! O Hilton Franco. E a produção era na Saturnino de Brito também, onde era o da Xuxa. O Hilton era muito da reduzida. Só que o elenco é que fazia um movimento, tinha muita figuração. Então tinha... Mas você chegou a gravar os Trapalhões lá no Jardim Botânico? Lá no Teatro Fênix. Eu só gravei Trapalhões no Teatro... Não, minto. Só não. Eu gravei no Teatro Fênix e depois, o último ano dos Trapalhões, que foi antes do Moçom do ECEA, a do ECEA, foi com o Zé Lavine. Ah, maravilhoso ele também. E aí foi na RA. Ah, tá. A gravação não chegou a ser projac e nada. Ficamos um ano gravando na RA. Nossa! Aí já teve uma equipe maior. Por quê? Porque Zé Lavine veio com a concepção meio caceta e planeta. que tinha muita gente. Era muito diferente. Impressionante, assim, as produções, como eram diferentes. Gente, você tem ideia do que... eu fiz uma participação em celebridade. E, nossa, era uma equipe gigantesca. Porque existe essa diferença, né, Marco? É. Novela das nove... Novela das nove... É uma equipe. Uma quantidade. Novela das seis... Já deu aquele grau menor de equipe. Mas é normal, né? Quando eu fiz essa participação, eu falei... Meu Deus, caraca, é muita gente. Que eu fiz malhação também. E já era muita gente em malhação, mas é porque a novela já era aquela coisa diária. de não ter essa coisa de não acabar nunca. Então, acho que é isso. Mas é muito diferente a galera que faz novela das seis com a novela das nove. É porque, na verdade, as novelas, elas meio que são pensadas em minutagem, né? Minutagem no ar. Então, a novela das seis, ela tem que ter um capítulo de 26 minutos a 30 minutos. A novela das sete, de 40, 45 minutos, a das oito, de 50, 55. Então, quanto mais você tem que produzir, mais gente você precisa para poder fazer andar. Sim. Mas se você pensar que passou de 45 minutos é considerado longa-metragem, um capítulo de novela das nove, todo dia é um longa-metragem, né? Todo dia é um longa-metragem. Nossa, é muita coisa. Por isso que a equipe, claro, é maior também. Mas você falou uma coisa que eu achei incrível e que você... Eu tenho que falar para você. Você viu a Marlene de assistente de direção. Você faz parte da história da televisão brasileira, você sabe, né? Literalmente, né? Você faz parte... Porque, olha só, não bastasse o que você fez na sua vida, que todo mundo conhece, né? Porque todo mundo te conhece. a geração baixinha. Eu sou um dos baixinhos, né? A nossa geração toda é baixinha e baixinha. A gente cresceu na mesma época, né? A gente cresceu na mesma época. Não, e eu fiz teatro, eu fiz teatro muito com a Andréa Veiga, que foi a primeira da Paquita. Sim. Fiz peça de teatro com a Andréa. Máximo. É, então, assim, ver o que você vê, conhecer... Eu conheci a Andréa depois, né? E muito depois dela ter tudo... Eu também fiz novela com a Letícia, que é um outro doce de... Então, assim, é muito legal você encontrar as pessoas depois e perceber como vocês mudaram a história da TV. Junto com que a Xuxa... Aparecia... Vocês apareciam junto ali. Era muito forte também. Minha família é de São Luís do Maranhão. Eu me lembro que eu fui num show da Xuxa, num estádio... Lá? Lá, de futebol. Vocês estavam lá. E era uma loucura. Pareciam os Beatles. Era uma... Cara, eu... Quando eu entrei no estádio, eu tomei um susto, porque eu imaginava que ia ser um show de grande porte. Mas eu não imaginava que ia ser daquele porte. E quando vocês entraram, assim... Claro, a Xuxa é a grande estrela do Brasil. Sempre foi e sempre será. Mas o carinho das pessoas com vocês, sabendo a vida de vocês... Meus primos do Maranhão, sabendo a vida de vocês toda. Todas as paquitas. Sabia tudo. E ficava... Sabia tudo. Era tipo... Sabia de vocês tanto quanto sabia da Xuxa. É. Eu fiquei... E quando eu vi aquele show, eu entendi o tamanho do negócio. Porque era São Luís do Maranhão. Todo mundo gravava aqui no Fênix, aqui no Jardim Botânico, aqui do lado. Era... Então, tipo, era meio que... Saí de Laranjeiras, ia ali no Fênix, no Jardim Botânico, e voltava pra casa. Quando eu tava... Quando eu tava... É. Era tipo ali pertinho. Quando eu tava do outro lado do Brasil. E eu fui. Eu fui ao vivo ver o show. E eu vi aquele acontecimento. Meus primos foram pra porta do hotel. É porque eu não tenho... Eu falei, não quero ir. Eles foram pra porta do hotel. Pra tentar tirar foto. Eles sofreram, então. Porque porta do hotel. Tentar tirar foto. Meu primo... Minha prima queria tirar foto... Minha prima queria tirar foto com você. Com você. E com a... A que era menorzinha na época. Um beijo pra ela. É. Meu primo já gostava da... Da Letícia. Queria tirar foto com a Letícia. Cada um tinha a sua. E eu falei, gente, mas tipo... E a Xuxa? Ninguém queria tirar foto? Não, a Xuxa... Tipo, a Xuxa... Ninguém queria tirar foto com a Xuxa. Eles queriam tirar foto com a minha família. Eu acho que era mais distante. É a mesma... É, né? A galera, de repente, tinha um pouco... Achava que conseguiria chegar mais perto das Paquitas do que dela, né? É, é. Uma coisa assim. Mas eu acho incrível. Porque às vezes a gente vai vivendo. E às vezes a gente esquece essas coisas tão legais. Que é... Cara, vocês têm disco gravado. Vocês venderam milhões de cópias. Não é... Não é uma coisinha. Pouca. Não é... Isso faz parte da gente lembrar quem a gente é. Isso é memória do Brasil. É memória da televisão brasileira. Assim, é... Vou te dizer. Até os paquitos fizeram muita história. Os paquitos que tiveram a vida... Que tiveram a vida menor do que as paquitas. Mas gravaram disco também. Então, assim, são coisas que são muito esquecidas. São esquecidas facilmente no Brasil. Não deveriam ser. Não deveriam ser. Se vocês fossem americanas, as paquitas, vocês seriam tipo as spicy girls. Que estão 25 anos... Comemorando agora 25 anos de um primeiro sucesso. E aí... Verdade. E ela, assim... Não estou falando que as pessoas não lembram de você. Claro que lembram. Mas estou falando, assim, o respeito que deveria ter pela galera que fez a televisão acontecer. Porque é muito difícil. A cultura americana, ela tem essa cultura de preservar a história, de fazer a história ser contada e recontada e dar valor aos seus artistas. Quer dizer, quando eu comecei a fazer a live, Marcos, a primeira coisa que eu quis fazer foram as lives Nostalgia. Ah, legal. Porque, assim, a gente vai conversando... Eu consigo, assim, estou tendo o privilégio de estar conversando com galera que fez sucesso nos anos 80 e 90 e que não sai da memória do povo. Mas que o nosso país, ele não mantém isso vivo. A internet, o público está mantendo. Mas o normal é não manter. É tipo assim, ah, já foi. Já passou. Mas para hoje estarmos onde... Hoje, a história da TV, a gente fez parte disso tudo. A gente fez parte da evolução musical. Então, acho que isso... É tão... Eu gosto muito de história. Eu não sei se é questão mesmo artística, porque todo mundo que tem veia artística gosta de história. Gosta. Por quê? Porque isso nos engrandece, saber a sua história. Você veio do Maranhão. Com quantos anos, então, você veio para o Rio de Janeiro? Não, na verdade, eu nasci no Rio. Minha família é do Maranhão. Ah, entendi. Então, eu ia passar férias lá. Eu ia passar férias, aí tu viu o show lá. É, é. Eu fui passar férias. Aí, a Xuxa vai estar... Ah, me lembrei. Castelão, o nome do estádio. Castelão. Castelão, verdade. Xuxa, as Paquitas, o Castelão. Falei, vou lá ver. Eu com meus primos. Aí, meus primos foram para o hotel, para ver a saída de vocês, para ir para o estádio. Aí, eu não quis ir para o hotel, eu fui direto para o estádio. Eu fui para o Gramado, porque a gente conseguiu ficar no Gramado. Comprou o negócio de ingresso de Gramado. A gente ficou relativamente perto, assim. E, quando chegou lá, aquele acontecimento. Então, assim, se lembrasse, um pouquinho mais de como deveria lembrar, as Paquitas são a nossa, talvez, a nossa maior girl band que existiu. Porque, eu não me lembro de outra. Qual é a outra girl band que teve? Os Minutos talvez tenha sido a maior boy band que teve. Os Minutos, da nossa época. Aí, depois teve New Kids on the Block. Aí, depois teve NSYNC. Nossa, e... Minha filha, agora... E lá fora, as Spice Girls só. E lá fora, as Spice Girls. As Spice Girls é a maior girl band do mundo. E no Brasil. Me diz aí outra girl band que teve. Porque as Paquitas faziam show com a Xuxa, mas faziam show sozinhas também. E gravaram discos sozinhas. Faziam show sozinhas. É verdade. E estavam lá. Nossa, você falou uma coisa que eu nunca tinha me tocado. Ué, mas isso é... Mas, gente... Então, assim... Sabe quando eu lembrei muito de vocês? Eu não consegui assistir o show da Sandy e Júnior. Eles fizeram comemoração há 30 anos de carreira. Sim, fizeram, é. Eles fizeram 30 anos de carreira. Tudo bem. Eles estão desde 4 anos de idade juntos. E aí... Foi 30 anos ou 25 anos. Não sei. Mas eles fizeram. Se fosse contar a história só das Paquitas, também dava um documentário sensacional. Se reunisse elas hoje para fazer uma turnê, eu tenho certeza que ia explodir de sucesso. Com as músicas da época. Verdade. E assim... E aí, quando falaram... Quando teve... Não. Fazer a live com o André. Eu falei, claro que eu vou. Óbvio que eu vou. Faz parte da história da televisão brasileira, gente. É porque as pessoas não lembram. E tem que lembrar. Faz parte da história da televisão e faz parte da música. E em tempos que, hoje em dia, a gente ouve muito pouca coisa, né? Muito pouco estilo. Você tem que recorrer à internet para você poder ouvir outras coisas. Porque o que as pessoas divulgam é muito restrito. Até nisso, o trabalho de vocês era muito mais democrático. Tinha de tudo. Verdade. Tinha pop, tinha romântico. Tinha de tudo. Então, assim, as Paquitas não eram só uma continuação da Xuxa. Elas tinham a vida delas ali. Sem a... Sem a Xuxa no sentido de banda. Era uma banda. E cadê essa banda? Que vendeu milhões de discos. Não é uma banda que ninguém sabe quem é. É uma banda que lotava estádio. Lotava estádio. É verdade. Entendeu? Então, assim, é muito legal a gente... E eu retomei esse assunto, comecei esse assunto. Quando você falou que, além de tudo que você fez, você ainda me viu a Marlene de assistente de direção. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Para quem conheceu a Marlene, conhecer a Marlene de assistente de direção, é sensacional. Ela era produtora. Foi assistente de direção. Se eu não me engano, se pegar o primeiro show da Xuxa, nos créditos, tem. É só pegar nos créditos que tem ali. Daqui a pouco alguém vai entrar no YouTube. Eu acho que ela era produtora geral. E Marlene sempre muito sagaz. Ficava do lado do Paulo Neto. Porque ela sabia como dirigir a Xuxa, por exemplo. Elas já tinham a sintonia delas. Então, ela ficava do lado do Paulinho Neto. Entendi. Então, eu nem sei se está como assistente de direção ali ou se está como produtora geral, uma coisa assim. Eu sei que ela ficava do lado do Paulo Neto. Isso? Mas isso é incrível. Isso é incrível. O primeiro dia que eu fui gravar o quadro do Billy Brother, eu não conhecia a Marlene. E eu já cheguei com aquele fantasma do diretor. Esse fantasma que vem até hoje. Do diretor. É a Marlene, vai falar a Marlene, vai não sei o quê. Aí a Marlene, não. Aí a Marlene vai falar comigo. Não, eu quero que você faça assim, 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 assim lançado. Falei, tá bom, tudo bem. Aí eu falei, posso improvisar? Caso saia alguma coisa, posso improvisar? Aí me olharam, tipo, tá louco? As pessoas do estúdio me olharam, tipo... Aí ela me olhou, assim, tipo, cabuzado, sabe? Aí eu falei, cara, bem, peraí, peraí, peraí. É. Aí ela falou assim, tá aí, eu quero que você só improvise. Você não entendeu. É só pra você improvisar. Isso era, isso era, isso era, é, bem a linha Xuxa. Sempre foi bem a linha Xuxa. Eu falei, mas aquilo que eu decorei... Era, Marco. Falei, mas eu decorei uma poção de... Ela esquece isso. Já que você falou de improviso, vamos improvisar. Aí eu falei, então tá bom, vamos improvisar. Arrasou. Você chegou, ó, o Denilson até tá perguntando aqui, Denilson, perguntou se você chegou aí no Teatro Fênix, nas gravações do show da Xuxa? Você chegou a ir lá brincar? Não, não cheguei lá brincar. Eu cheguei lá, eu fui, não, eu fui duas ou três vezes, na época que eu fazia o Billy Brother, porque a Marlene chamou pra ir lá, é, ela chamou pra ir lá e pra conseguir conversar com a Xuxa e tal, mas, tipo, era impossível, né? Então, foi ótimo pra eu ver como é que funcionava a loucura lá, que era a gente, as crianças, as mães, aquela loucura. Mas eu não, efetivamente, assim, eu não... Eu fui conhecer a Xuxa depois, no dia que ela foi gravar alguma coisa, no dia que a gente foi gravar o quadro, aí que eu conheci. Ai, tá vendo? Só lá direto. Que máximo. Ó, o Márcio, o Marcinho aqui, que é um querido, um amigo querido que eu tenho, o Márcio Corrêa, lá de Minas Gerais, ele perguntou qual foi a novela mais difícil de gravar que você achou? Mais difícil? É, mais complexa, assim, teve alguma? Porque eu acho que depois que você pega o ritmo, o negócio já tá ali, vai. Mas teve alguma que foi... É, é um pouco assim, depois que você pega o ritmo, o negócio vai. Mas eu acho que foi Senhora do Destino a mais difícil. Senhora do Destino. É, acho que foi a mais difícil. Nossa, você dirigiu o Wilke? Dirigi, dirigiu. Dirigi o Wilke. Era incrível, né? Um privilégio. É, ele era incrível. Ele era incrível. Ele era incrível. Um ator incrível... Qual ator, assim... Você teve, assim... Claro, você pode falar com mais de um, pela pergunta que eu vou fazer. Assim, que você sentiu, assim... Nossa! Vou ter que dirigir essa figura. E eu tive com muita gente. Pô, eu tive com muita gente. Porque todos os grandes, assim, da nossa época... Eu vi os caras o tempo todo na televisão, a vida inteira, desde criança. Então, assim, ficar na frente do Wilke, do Zé Maia, do Tarcísio Meira, do Francisco Coco, do Lima Duarte, da Marília Pera, da Fernanda Montenegro, cara, o N7 Bruno, Sueli Franco... Você olhava, você a galera falava... Pô, eu me lembro que eu tava tão nervoso quando eu fui dirigir a Fernanda Montenegro. Tava tão nervoso que ela falou, Marco, o que que eu faço? Falei, faz o que você quiser. Se o câmera não te acompanha, ah, eu demito ele. Meu Deus, você queria uma direção. Faz o que você quiser. Não, tipo, eu falei pra ver se eu conseguia eu relaxar, entendeu? Porque, mas assim, eu me lembro que um dos que eu fiquei mais nervoso, assim, foi o Chico Enísio. Porque o Chico era, olhava e falava, cara, porque o Chico Enísio não é uma pessoa, eles são trezentas, né? São trezentas pessoas. É, trezentas. E até no dia que ele morreu, botaram a manchete no segundo caderno, assim que eu achei. Talvez tenha sido uma das maiores homenagens. Pena que ele não tava aqui pra ver. Botaram assim, morreram o Chico Enísio. Porque eram muitos, né? Muitos. Então ele era demais. Então o primeiro dia que eu dei de cara com ele, e aí ele, tudo bom, Marco? Eu falei, pô, você conhece, você sabe o meu nome? Tá maluco, cara? Claro que eu sei. Ele falou, eu sou o Francisco Enísio. Eu falei, é, porra, você tá brincando. É, é piada? É, é piada? É, eu sou o Francisco Enísio. Eu falei, eu conheço como Chico Enísio. Eu vou chamar de... E eu nunca consegui chamar ele de Chico, você acredita? Eu só chamava ele de mestre. Nunca consegui chamar ele de Chico. Porque quando ele tava de personagem, eu chamava pelo personagem. Quando ele tava na vida, eu só chamava de mestre. Então eu nunca chamava ele de Chico. Nunca consegui. Engraçado, né? E esses são os grandes privilégios da nossa profissão, assim, né? Você conhecer. Eu penso nisso sempre, sabe? Eu agradeço tanto a Deus, Marco. Os privilégios que a nossa profissão nos dá. Que é de conhecer pessoas geniais. São pessoas geniais que passaram pela nossa vida. É verdade, é verdade. Como foi dirigir a Xuxa, então, depois de ter atuado no programa? Como é que foi dirigir o Natal? Ah, ela é, cara, ela é sensacional. Ela é sensacional. E ela é muito engraçada, cara. Ela é muito engraçada. Muito engraçada. Muito engraçada. Quando a gente foi dirigir lá o... Fazer o especial de fim de ano, em Gramado, Natal Luz. Era a direção-geral do Talma, que também já não tá entre nós. Talma era incrível também. E aí o Talma falou, Marquinhos, vamos junto. Porque eu já tava dirigindo o programa. O programa dela, que era o semanal. E eu fui lá dirigir. A gente ria tanto, porque era um frio. E ela não sente frio, né? Ela, tipo, não tem frio. Não tem, gente. Ela não tem frio. Não tem frio. Não tem. Então a equipe inteira agasalhada, ela é de camiseta. Falou, cara, não é possível. Pelo amor de Deus. Bota um casaco, pelo menos, pra fingir que você tá com frio. Não pode ficar doente. É. A gente ria tanto. E como a Gramado é uma cidade muito pequena, e a presença da Xuxa mexe, né? A gente só gravava de madrugada. A gente gravava todo dia de meia-noite às seis. Meia-noite às seis. Meia-noite às seis. Então era muito divertido. Só tinha gente na rua. E a gente se divertia muito. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela é. Ela é muito engraçada. É. Assim, quem só conhece aquela imagem da Xuxa, assim, ela é muito bacana, divertida, humana. E tinha a brincadeira de fazer sinal. Tinha uns códigos de sinal que a gente ria. Ela adora. A gente se divertia. Eu só lembro de coisa boa dela. Só lembro de coisa boa. Só lembro de coisa divertida. Só lembro de coisa divertida. Que bom. Ó, o Queiroz... O Queiroz, vou botar uma pergunta aqui, ó. Bruno falou, qual foi o melhor elenco que você dirigiu? Mas nesse quesito, assim, ó. Mais técnico, mais comprometido. Ih, pergunta difícil, hein? Eita! Qual o... Peraí. Melhor elenco de uma forma mais técnica. Mais comprometido mesmo. Aquele que tá ali, que você já olhou e falou, caraca, a galera já chegou no... No personagem. É só falar, vai pra cá, pra lá, blá, 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 blá. Cara, essa pergunta é, tipo, impossível. Porque é muita gente, é muita novela, é muita... Eu não sei dizer assim, um elenco. O Daniel, Daniel Del Sarto. Beijo, meu querido. Ah, Daniel. Foi com o Baracan. Daniel Del Sarto. Foi com o Baracan. Ó, com o Baracan tinha um elenco sensacional. Imagina. Pô, era... O Danielzinho tava, Adriano Esteves, o Pasquim, o... Vladimir Brista tava. Nossa, era... A Nair Belo tava. Cara, era incrível. Era incrível, incrível. Dani Vinic tava. Era uma galera. Não, é porque, se eu falar um elenco, vai ser injusto como... É, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque cada um acabou... Era uma sintonia, né? Cada um era uma sintonia. É, e são histórias diferentes, famílias diferentes. A gente faz... É muito difícil. É, é bem difícil. Eu descobri em tempo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, olha só isso. Olha que interessante. Você que foi no Rock em Rio, você chegou a... O Denilson perguntou aqui. Você chegou a ver show do Cazuza e do Legião Urbana? Vários. Vários, 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 vários. Cazuza conheceu o Cazuza. Eu conheci o Cazuza. Conheci pessoalmente. Eu era amigo dele. Então, show do Cazuza foi muito, muito. Muito show do Barão. E depois, quando acabou o Barão... Acabou o Barão, não. Quando o Cazuza saiu do Barão, eu fui, inclusive, fui nos últimos shows dele. Ele teve uma temporada no Canecão, que ele fechou quinta, sexta, sábado e domingo, que é até o show que aparece no filme dele, no filme da sobrevida dele. Eu fui na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Foram os últimos shows que ele fez. Isso foi em 89, porque ele morreu em 90. Então, eu fiz muito, muito show do Barão. Muito show do Cazuza. Eu fui no show do Legião Urbana no dia que o Cazuza morreu. Teve um show do Legião Urbana em 90, em julho de... Junho de nove... Foi lá no hipódromo da Gávea. Um show, tipo, para 50, 60 mil pessoas. Só do Legião. E eu fui nesse show. Foi um show histórico do Legião. E nessa noite o Cazuza morreu. E sem saber o Renato Russo fez uma homenagem para o Cazuza, sem saber que ele, naquela noite, já morreu. Que loucura, né? Nossa, histórico demais. São dois shows que eu gostaria muito de ter visto. Eu acho que eu vi Cazuza no palco, se eu não me engano. Mas só em... Ele foi no show da Xuxa. Com certeza. E eu vi, tipo, em premiação, sabe, no Scala? Sei, sei, sei. E aí entrava. Eu não cheguei a ver um show dele todo. Mas eu queria ter tido esse privilégio. E nem do Legião. Legião, então, é que eu não vi. Porque... Desculpa, Marcos. Quantos anos você está? 48. É. A gente bate a mesma faixa etária. Eu vou fazer 47. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Mas, como eu já trabalhava muito, eu não tinha tempo muito de ir em show. Ah, é? E quando a galera estava fazendo show, a gente também estava fazendo show. Então, partia. É verdade. Só quando eu ia no programa, né? Mas o Legião Urbana, eu queria muito ter ido assistir um show com o Renato Russo. Deve ter sido... Nossa, espetacular. Eles eram incríveis também. Incrível. O Renato era... Renato era boa... Uma fera. Uma fera no palco. Incrível, incrível. E as músicas dele estão aí até hoje, né? As músicas estão aí. Esquece. Mais atuais do que nunca. Eternizou, né? A música, ela tem esse brilho. E hoje, com a internet, então esquece. A gente vai conseguir... A gente consegue ouvir... Graças a Deus, o dial é nosso, né? E a gente coloca na nossa playlist o que a gente gosta de ouvir e vai passando de um para o outro. Teve algum estresse? Teve algumas pessoas que perguntaram assim que você lembra em alguma cena que você gravou algum estresse que, tipo assim, teve que ser cancelada a gravação? Cara, eu me lembro de estresse, não. Mas eu me lembro de cancelar a gravação porque, tipo, cai uma chuva torrencial do nada. Aí não tem jeito de gravar. Me lembro de muito problema técnico, problema com câmera, que as câmeras não eram tão modernas. Mas estresse, estresse entre pessoas, sempre resolveu. Sempre resolveu. Nunca deixou de gravar. Você tem bem essa vibe mesmo. Nunca deixou de gravar por causa disso. É, de manter uma energia boa no estúdio. Marco, eu quero te agradecer e queria pedir uma coisa para encerrar. Fale, fale. Você está com o violão aí perto? Cara, não. Perto, não. Eu queria que você cantasse algo para nós, para a gente encerrar essa live, já que é o seu amor tão grande pela música. E você faz várias lives musicais, né? Você fez com o Bono, não foi? Não, o Bono a gente vai fazer. Vamos fazer uma live de música. Vai fazer. A gente está combinando o dia. Está combinando o dia. Na verdade, o violão não está perto. E o meu problema com o violão é o seguinte. Eu tive uma condição nas costas, que eu não estou conseguindo mexer direito lá de cá. Então, eu não estou conseguindo apoiar o violão. Por isso que eu ainda não fiz a live com o Bono, por exemplo. Eu não estou conseguindo... Então, vai na capela. Vamos despedir. Fala com o pessoal. Dá uma palhinha para a gente. Eu acho que o mais importante do que a palhinha, eu vou te falar o que é. Eu quero te agradecer pelo convite. Adorei conversar com você, de verdade. Também. Sou seu fã, de verdade. Fã de tudo o que você fez. Acho que a sua importância é a importância do que a sua galera toda fez na televisão, na música, na nossa história, é muito grande. Por isso eu fiz questão de vir aqui conversar com você. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo de live, de cada hora ter um assunto diferente, é incrível para retomar tudo isso que a gente está falando. E para as pessoas que não tiveram chance de conhecer, poderem, pelo menos, ouvir falar, saber que existiu e criar um interesse para poder procurar hoje na internet que tem tudo à disposição. Então, assim, mais importante do que tudo foi nesse bate-papo aqui a gente poder ter falado de coisas que talvez quem tenha escutado a gente nem sabia que existia ou nem sabia que tinha acontecido. Ou sabia que tinha acontecido, mas que não sabia a importância que teve. Não sabia a importância que teve. Então, acho que hoje, pelo menos, a gente bateu um papo sobre tudo, falando sobre tudo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu fico te devendo de cantar, porque cantar sem nada fica assim. Mas quando estiver bom, eu vou cantar um violão. Não tem problema. Eu quero que as pessoas te sigam. Aqui, o Instagram do Marco está aqui em cima. Mas só seguir para poder ver o trabalho dele musical, que eu acho isso muito importante. A gente tem muito o que ampliar. E você também está com um curso, não é? É, mas eu vou deixar eu te falar uma coisa para fechar, que eu acho que você vai achar engraçado. Durante algum tempo, eu joguei pelo time da Globo, futebol, num time chamado Plant Globo. que fazia preliminar no Maracanã, Morumbi e tal. E teve um jogo, teve um jogo, que o seu Corrado, o Corrado não lembra de mim, porque ele jogou, eu me lembro dele jogar esse jogo. Mas ele fez um gol no Maracanã, num jogo do Flamengo. A torcida, faltava cinco minutos para acabar o jogo, o nosso jogo. A torcida estava lá. Ele tirou a camisa, foi com a camisa do Flamengo, ele tirou a camisa da Globo, foi com a camisa do Flamengo, comemorando como se ele fosse o Romário. Eu me lembro muito disso. Menino, você não tem noção que foi a alegria desse homem. Espera aí, que eu vou chamar ele aqui para mim te dar um oi. Vai dando um oi aí, pessoal. Vou chamar ele para mim te dar um oi. Espera aí. Conrado. Vem cá, amor. Vem cá, que o Marco Rodrigo lembrou de uma coisa aqui agora, que ele viveu com você. Vem aqui que ele viveu esse momento com você. Vem a dar esse abraço nele. Vem aqui que Marco Rodrigo viveu o grande momento de sua vida, que foi o gol do Maracanã. Pois é, Marco. Eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte, uma coisa tão importante como essa na vida, tem que ter testemunha, né? Espera aí que é a internet, é a internet dele. É a internet, Marquinhos. Ah, não acredito que está... Que eu... Ah, meu Deus. Calma que caiu. Foi a internet dele. Ele contando que estava nesse jogo com você e que no momento que você fez o gol, você tirou a camisa do Planet Globe lá e saiu correndo... Deixa eu ver se ele já conseguiu voltar. E saiu correndo com a camisa do Flamengo. Sim. Vou te aguardar, tá, Marco? Vem aí. Me fala para a gente poder te pedir e você ver Conrado aqui. E, gente, esse momento foi maravilhoso porque Conrado era para ser jogador de futebol, né, amor? Sim. Ele era para ser e ele fez um gol no Maracanã. e no momento que ele fez o gol, ele tirou a camisa e saiu para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo ficou doida. Que é flamenguista como nós somos. Imagina. Ele realmente ficou muito, muito feliz. Eu estou achando que acabou a bateria do Marco. Odri, vê aí para mim. Eu acho que foi, mas a gente está aqui aguardando. Viu? Mas esse momento tem foco. Está vendo como é? Você vem cá para confirmar o momento. E a bateria do cara para... Não, e ele falou assim, ele saiu correndo igual o Romário, você achou o Romário. Foi muito engraçada a forma que ele falou, gente. Ai, meu Deus, foi mesmo? Mas como é que não fica, gente? Fazer um gol no Maracanã. Ah, mas você teve uma... Foram dois gols, né, que você fez, na realidade. E aí, conta que aí, quando ele fez o primeiro gol, ele tirou a camisa, que ele já estava... Ele falou, vou fazer um gol. E como é a Flá-Flu, a torcida estava entrando. O primeiro gol ele fez e estava embaixo da torcida do Fluminense, não foi, amor? É porque eu invertei o jogo, o campo, né? Quando eles viraram, eu joguei só no segundo tempo. Sim. Aí, já estava debaixo do Fluminense. E aí, você tirou a camisa e tinha a camisa do Flamengo. E aí? O que aconteceu com a torcida do Fluminense? Não, eles reagiram, né? Vaiaram muito. E quando vaiaram, a torcida do Flamengo entrou, né? Aí, a torcida do Flamengo abraçou com o Adão. Aí, ele voltando aí. Voltou! Você está vendo como é que as coisas são. Na hora de você confirmar um fato tão importante na vida, a sua bateria cai e eu fico sem a testemunha, velho. Não, não, não. Eu fui testemunha, eu estava lá. Ele fez o gol, ele fez o gol, só que ele fez o gol do lado da torcida do Fluminense. Pronto, aí está falando. Aí, só que ele estava com a camisa da Globo, que era do time Planet Globo, e embaixo a camisa do Flamengo. Ele fez o gol. Quando ele fez o gol, aí ele tirou a camisa enlouquecida e correu para a torcida. Ele atravessou o campo. Como se fosse o Romário, assim. Eu me lembro de lá. Falei, agora foda-se. Falei, agora vou comemorar essa porra. E eu saí correndo. E a sorte foi o seguinte, porque a torcida do Fluminense, logicamente, reagiu contra. Uma vaia, né? Foi uma vaia absurda, que eu nunca tomei na minha vida um troço daquele, porque foi uma vaia absurda. absurda. E a torcida do Flamengo reagiu à cannavaia, quer dizer, então, eu pegava na bola e a torcida levantava. Aí, meu amigo, eu comecei a mandar o jogo. Falei, não, peraí. Falei, ah, manda a bola aqui para mim. E o Eric, o Eric sempre jogou muita bola. O Eric joga bem para caramba. O Eric é uma das pessoas assim que jogando, eu acho que foi mais próxima de um profissional, porque o Eric é bom demais. O Márcio Kili também é muito bom. Sim. Mas o Eric é bom demais. E ele veio de plano todo mundo depois desse gol e arrancou o goleiro e arrancou não sei o que e jogou a bola por cima. Ela bateu na trave e correu na linha. Ficou correndo na linha. E eu vim, ele olhou para mim correndo e falou assim, deixa eu fazer essa. Eu olhei para ele e falei, hum, hum, chutei de novo. Fiz um segundo. Falei, não, não, não. Aí ele me instigou de tudo quanto foi nome. Ele estava atrás. Ele, pô, velho, caralho, a gente queria finalizar. Falei, não, não, vou meter o segundo. Meti o segundo. Ah, foi muito bom, né, cara? Aquilo ali é... Cara, era muito divertido, cara, porque aquilo ali dava para a gente uma pequena noção do que era jogar no Maracanã. Isso. Eu me lembro quando eu não dei esses jogos, eu também, eu sou Flamengo também, aí teve pênalti. Aí o Eric queria bater, eu falei, não vai bater mesmo. Não vai bater mesmo. Eu não vou perder essa chance. Não vou perder essa chance. Não vai bater mesmo. Aí eu falei, porque o Eric, ele não foi profissional porque ele não quis. Ele jogou no Júnior do Vasco. Foi chamado profissional. Ele desistiu e foi de certo. Aí eu falei, não, Eric, deixa eu bater. Aí eu fui bater. Aí quando eu bati, eu estava do lado do torcedor do Flamengo. E eu também estava no começo do Flamengo por baixo. Aí eu botei a bola, só que eu levantei a camisa antes do pênalti. Aí a torcida do Flamengo ficou louca. Tipo, ele é nosso. Regou o nosso. Aí eu fui bater o pênalti, bati pra fora. Bicho. A torcida se virou contra mim de uma forma. Aí tem que sair do jogo. Aí tem que sair do jogo. Eu fui de herói a vilão em dois minutos. É assim mesmo? É, porque é tipo assim, a brincadeira ali, ela é muito legal. E se você ver teu nome no pra cara, aquela coisa toda, te dá uma emoção muito grande. foi uma das emoções mais fortes da minha vida foi ter feito o gol. Porque eu ia jogar no primeiro tempo. Mas aí, era na época do Gaúcho, né? Aí o Gaúcho falou pra mim assim, aí ele falou pra mim, Conrado, o Rodrigo Hilbert, ele vai ter um compromisso. O Rodrigo Santoro. O Santoro. Vai ter um compromisso, cara. E eu já estava com a chuteira, cara, dentro do jogo. Ele falou, ele joga na tua posição. Será que você podia sair pra pro segundo tempo? Eu fiquei em pé da vida, né, cara? Falei, porra. Já estava com o pé no Maracanã. Falei, não, cara, tudo bem e tal. Peguei e voltei, mas deu tempo. Aí eu desci, troquei, botei a camisa tudo certinho e entrei puto da vida. Falei, não, vou meter esse gol, vou meter. E aí consegui, rapaz. Eu ainda adibrei o Silvinho ainda pra fazer o gol. E o Maracanã é uma coisa muito louca, né, Marco? Porque o Maracanã, ele... Quando você corre no Maracanã ou você vai bater um escanteio, você... A taxa que vai acabar o mundo que você não vai conseguir colocar a bola na área, né, velho? É muito grande. Porque é muito grande o negócio... O gol tem 11 metros, é uma coisa quase que absurda, um troço de louco. E nesse gol aí que você tá falando, o Eli limpou e falou pra mim assim, fica na... Na linha do campo pra não dar impedimento. Quando o jogo bateu, eu bato por cima, você sai na frente e eu peguei a bola. Mas quando eu peguei a bola, velho, eu já tinha corrido, a minha língua já tava embaixo do pé da perna. E ainda quando eu dei de cara com o goleiro, quem que me vem? O Silvinho. Eu falei, ai, Deus do céu, ainda apareceu essa desgrama na minha frente. Eu ainda tive que debrar ele pra chutar a bola na frente. Mas foi um momento muito legal, assim. Foi inestresível. Que bom, ué. Eu fico imaginando o Zico, fico imaginando o que que esses profissionais, que eu sou fã, que eu sou... Nossa, que eu adoro, não viveu dentro do Maracanã, né? Fazendo um gol de verdade, valendo um título de verdade. Deve ser uma loucura, né? É, você é uma loucura. Porque é engraçado, você já reparou que nós, artistas, a gente tem tendência a ser jogador de futebol também? Coisa de louco, né? É cantar, tocar e atuar. Coisa de louco. É tudo que é artístico, né? É bem coligado. É. Tem uma história que o Wilson... Sabe a história do Wilson Simonal? Ele foi fazer um show pro time de 70, da Copa de 70. Aí, ele fez o show e tal. E aí, quando acabou o show, o Pelé e a galera de sacanagem falaram assim, porra, não sei quem se machucou. Porra, Simonal, aproveita que tu tá aqui, bicho. Fica aí. Joga a Copa. Então, Simonal acreditou, bicho. Falou, claro, vou jogar. Ah! Aí, o Zagalo, todo mundo, tá tudo armado, tudo armado. Aí, os caras, pô, quem que machucou? Falou, machucou o lateral. Já tá aqui, tá bem preparado, joga a bola. O cara acreditou que ele podia jogar na seleção de 70. Aí, então, é só o seguinte, amanhã, dorme com a gente aqui, amanhã, a gente faz um treino só pra ver posição, pra ver se você começa jogando, se você começa no banco. Ele tá bom. Caralho. Bicho, o cara foi fazer um treino no México. Porra, primeiro cinco minutos, ele desmaiou. altitude, o cara é morto, né? Passou mal quando ele acordou. O time do Brasil todo olhando pra ele, assim, ó. Ele deitado na grama. E o time rindo, tipo, você acreditou? É como se a gente falasse que a gente vai cantar com você, querido. Louco, né? É doido. Marcelo Marcos, você sabe que eu tenho, graças a Deus, Deus é muito bom pra mim. Eu, quando comecei minha carreira, éramos duas pessoas muito parecidas, foi o Bocão, o Magrinho e tal, com o Fábio Assumpção. Eu era muito parecido com o Fábio Assumpção, muito. E eu até fui cantar no Faustão uma vez, o Faustão falou, você vai fazer a novela aí e tal? Eu falei, não, não vou. Ele falou, não, você vai sim. Eu ouvi teu nome lá, eu tinha sido chamado. Mas ele tinha sido chamado. Eu falei, não, mas eu não vou. Ele falou, não, mas sua foto tá lá em cima, não era a minha foto, era do Fábio. Ele tinha o Bocão, o Grandão, o Cervexão e tal, aquela coisa toda. E aí, beleza. Eu peguei uma ponte aérea, tá? Rio São Paulo. Quem entra na ponte aérea? Pelé. Quando eu vi que ele tava sentado, eu falei assim, ah, meu Deus do céu, é o Pelé, meu amigo Jesus. E eu ali não sabia que eu falava, se eu falava com ele, se eu não falava. Peguei e falei, Jesus. E aí, aquela ponte aérea do Eletra, né? Que é o Eletra Grandão, você lembra ali? Lembro, claro. Aí nós entramos assim, aquilo tinha lugar lá atrás, tinha lugar na frente, tinha lugar pra tudo quanto é lugar, e daqui a pouco eu tô vendo, o cara encosta aqui, senta, 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 todo mundo sentando, eu e Pelé. Eu falei, não acredito, ele pimba, caiu do meu lado. Falei, nossa, e fui assim, duro na cadeira, né, velho? Eu não olhava nem pra frente, nem pra trás, fui duro, olhava só pro lado, e ele na ponta aqui assim, e eu no meio, mas eu ficava olhando pro cara aqui do lado, porque eu não tinha coragem de olhar pra ele, né, cara? E eu ali do lado, aí ele falou assim pra mim, bateu no meu ombro assim, falou assim pra mim, ô, meu amigo, você sabe que na época das novelas, o pessoal me pegava muito no meu pé, porque eu assistia novela e tal, não sei o que, eu falei, caraca, ele tá me confundindo com o Pai da Associação, mas eu não vou falar, né, fiquei quieto, né, velho? E ele tá aí, eu assistia novela, o pessoal pegava muito no meu pé, que novela, imagina você falar que novela era coisa de viado, e eu assistia tudo e tal, não sei o que, ó, você tá indo muito bem na novela, viu, você tá indo, eu falei, obrigado, Pelé, obrigado, eu falei pra ele, não sou o Pai da Associação, aí saímos de lá, então pegamos a bagagem, eu fui embora, falei, pô, pelo menos cinco minutos com o Pelé, apenas ele achando que eu era o Fábio Assunção, não tem problema, né, nós que somos fanáticos com futebol, que temos essa associação com as pessoas, com tudo, né, eu quando vi o Zico pela primeira vez, também assim, eu era muito jovem, eu fiquei esperando ele passar lá em Belo Horizonte, pra pegar um autógrafo dele, que eu em Belo Horizonte, tô sendo pro Flamengo, agora tu vê, né, que loucura, e aí eu esperando ele descer, peguei o, e depois de um tempo, o Alcindo me leva nos FZ, né, e pra brincar lá, que ele ia treinar, e eu vejo o Zico pessoalmente lá e tal, rapaz, aqui no meu coração, falei assim, aqui no meu coração, ia pular pela boca, e ele sentando e conversando, naturalmente, porque ele é uma pessoa muito simpática, muito humilde, né, um cara que... Generoso. você nota nessas pessoas que são realmente ídolos, realmente fizeram o nome de uma maneira mundialmente conhecida, como eles são simples, como eles são palpáveis, como eles são pessoas que você pode pegar, tão acessíveis, e tem gente que tem tanto pouco sucesso, mas faz de uma qualidade tão grande que você vê. Aí ele me chamou lá pra dentro, e tudo, eu fiquei olhando pra cara dele assim, imaginando aquele cara que eu era garoto, que eu fui lá ver um final de Atlético e Flamengo, dentro do Maracanã, de campeonato brasileiro, o que ele fez naquele jogo, o que o Reinaldo também fez, você lembra o Reinaldo do Atlético que não tinha que jogar? Foi 3x2, foi 3x2 Flamengo, né? Gol do Unes no final do jogo e tudo. Eu acho isso o máximo, vocês sabem, esses negócios. E eu ali, cara, de frente com ele, eu quase falei assim, Zico, ele falava o quê? Deixa eu te dar um beijo na boca, eu falei assim, puta merda, velho, rapaz, eu te amo, velho, puta que pariu. Porque era uma coisa assim, tão louca, né, velho? Vocês podiam marcar uma live só pra falar de futebol, vocês dois aí. Não, esses caras são demais, esses caras são demais. Zico, Pelé, são demais. O Pelé, quando eu estive, eu estive numa festa, conheci o Pelé numa festa, conheci não. Primeira vez que eu vi o Pelé foi numa festa. E aí, todo mundo fala, eu tava ali, tava na mesma roda que ele, né, aquela coisa, o que você sabe falar no Pelé? O cara é o Pelé, né? Aí tu fala, aí me apresentaram, esse aqui é o Marco Rodrigo, esse aqui é o Pelé. Eu falei, pô, jura? Ele não brinca. Esse aqui é o Pelé. Eu falei, porra, jura? Aí ele começou a rir, eu tava nervoso. Não tinha nem reparado. Eu falei, aí ele começou a rir, cara, eu tava tão nervoso, que eu falei assim, cara, é um prazer te conhecer. Se você jogar 10% do que o meu pai falou que você jogou, você é sensacional. Ele falou, pô, seu pai é muito exagerado. Caralho, humilde, né? Mórd jogador do mundo, né, velho? Eu fiquei tão nervoso, que eu falei, cara, aí ele viu assim, aí eu falei, vou falar, aí eu falei, essa besteira com o Pelé. Eu falei, Pelé, cara, se você jogar 10%, porque eu não vi você jogando, meu pai fala de você. Ele falou, não, seu pai exagera muito, seu pai exagerou muito. Ele, não é nada disso. Eu falei, aí, você fala o quê? Você fala o quê? Aí depois, aí depois já li conversando um pouquinho com ele durante a noite, tinha um cara, caramba. Você sabe que as cinco, as cinco pessoas mais famosas do mundo são Jesus Cristo, os Beatles, não, Jesus Cristo, o Papa, os Beatles, os Rolling Stones e o Pelé. Seu louco, né, cara? Cinco pessoas mais famosas do mundo. Então, Jesus Cristo, filho de Deus, não vamos comparar com ninguém. O Papa, o representante de Deus na Terra, vamos comparar. Os Beatles são quatro, é uma banda. Os Rolling Stones são quatro, é uma banda. E o Pelé. E o louco, né, Marcos, é que ele coloca o Pelé na terceira pessoa, né? É. É uma coisa muito louca. Ele coloca o Pelé na terceira... Não, você tem que perguntar isso para o Pelé. Eu falo, pô, mas o Pelé não está aqui não, velho? O Pelé está onde? Né, é uma coisa muito doida. O que o Pelé faria, então? É uma coisa muito maluca. Ele fala dele, ele é o Edson, o Pelé é uma outra pessoa. Que louco. Eu acho que assim, assim ele entendeu melhor o que ele representa, né? É. É, porque chega uma hora... Deu para entender. É, porque chega uma hora que se ele acreditar naquilo, ele vira uma... Ele tem que tratar como outra pessoa mesmo, porque ele não pode ser aquela pessoa que todo mundo... Porque para ele, devia ser só jogar futebol. Para ele. É. Eu estou só jogando bola, é normal. Só que o normal dele é uma consulta. É. Pois é. Pois é. o normal. É isso, o melhor. Marcão, olha, não fica doente, não passa mal, não faz nada. E se fizer, por favor, me chama, que você é testemunha única desses golpes, pelo amor de Deus. Eu estava lá, eu estava lá. Eu estava lá. Bora marcar aí quando estiver liberado para a gente assistir o Flamengo juntos, para a gente torcer e estar juntos. Vamos enlouquecer no Maracanã juntos. Vamos lá. O nosso moleque naquilo da cidade. Prêmio, prêmio. Marco, obrigada, tá? Obrigado a você. Obrigado a vocês, foi um prazer. Prazer. Prazerasso. Beijão, meu pé. Obrigada. Obrigada. Tchau. Ei, gente, esse foi o querido, 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 o Marco Rodrigo. Uma live maravilhosa para quem gosta dos encantos da televisão, da parte de bastidores, né? Quem não assistiu desde o começo, faz o seguinte, vai ficar um tempinho aqui no meu Instagram, mas, aonde que vai estar já, 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 já? No meu canal do YouTube. Então, aguardo vocês lá, tá bom? Para comentar, para deixar seu joinha ou não joinha, certo? e compartilhar com a galera, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, mais uma live aí para a nossa história. É, acho que nós estamos fazendo uma história juntos, hein? Que legal, mais uma história juntos. Beijo, até amanhã. Amanhã, a live Nostalgia, às 8 horas da noite com Edwin Luiz. É Edwin Luiz. Calma aí, gente, calma. Um super ator que esse tem, ó, bagagem. Beijo, gente, até amanhã. Aguardo vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.